Por que eu deveria confiar em você de que foi? De que estamos ao vivo? Não sei. Eu preciso fazer uma coisa, vou até afastar o microfone aqui. Antes de mostrar o convidado. Preciso mostrar, preciso fazer. O pessoal reclama que eu grito, por isso que eu tô afastando o microfone. Porque vai começar a putaria, pirulinha! É hoje. É hoje, pirulinha. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala, pirulinha. Porque hoje é dia de putaria. Não? Vou experimentar coisas muito diferentes do que estou acostumado. Hoje, pirulinha, vamos receber um cara que já participou do café, quando ainda era café com o quê? Um papo interessante. Um papo bom demais. E estamos recebendo aqui um criador de conteúdo que eu gosto muito, manja muito de música, faz uns vídeos que derretem o meu cérebro. Faz umas relações que eu fico assim, ó, desgraçado. Eu odeio, pirulinha. Já vou falar que eu odeio o convidado antes de começar a live. Eu odeio pessoas que percebem coisas que eu não percebo. Que daí eu percebo tanto que eu sou burro. Então se eu odeio, eu gosto de todo mundo. Exatamente. Exatamente. Porque, pelo menos se for por mim, eu sempre o tempo todo estou conhecendo gente que... Estamos aqui hoje com... Não, é formal. Com o Tiago. Tudo bem com você? Seja bem-vindo aos três elementos. Você está bem, cara? Estou muito bem. Essa sua fala aí de que derrete o cérebro. Eu lembrei da minha professora, na terceira série, que falava que droga derrete o cérebro. Então eu sou como uma droga para você. Exatamente. Está vendo? Olha só. Me leva para lugares que eu nunca imaginei derrete o meu cérebro. Eu consumo com frequência. Então, cara... É, a lógica é essa. É, a lógica é essa. A lógica é essa. Que é uma coisa tipo também que pode acontecer. Pode acontecer. A frase depois disso é, quem nunca, né? Agora, tem outras drogas que a gente pode avaliar também, que aí é mais complicado, né? Tipo? Tem umas drogas que faz você pendurar em caminhão. É verdade. Faz você pôr o celular na cabeça. A gente estava falando sobre isso. É verdade. Louvar pneu queimando. Louvar pneu queimando. Miar. Também. Ajoelhar no chão e miar. É verdade. Também. Tem umas drogas que são piores do que outras, né? É, rapaz. Então, fala, Tiago. Tudo bem, cara? Cara, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar de música, vai falar de funk, vai falar de estudar música, que isso é uma coisa muito importante. Como que um cara que começa estudando música chega ao funk e vai fazer conteúdo sobre funk? Pera, 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 pera. Olha o que você está fazendo. É inconsciente o que você está fazendo. O quê? Você está falando, vamos falar sobre música, funk, lógico... Eu estou afunilando. Não, 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 não. Aí eu achei que você estava afunilando. Aí, de repente, você falou, como alguém que estudou música foi estudar funk? Você está inconscientemente dizendo que funk não é música. Não, eu estou inconscientemente... Você está inconscientemente falando isso. Shame on you. Desculpa. Não, eu estou inconscientemente não explicando direito o que quis dizer. Posso voltar a explicar. Ok. Porque quando a gente pensa num estudo de música, e a gente pode começar o papo por esse ponto, nem para quem não conhece o que é estudar música, porque sou biólogo, nunca estudei música, a gente sempre faz um caminho voltado para a música clássica. Então, na cabeça, você pensa... Eu pensaria um pouco em dois caminhos na academia. Uma música popular mais erudita, vamos dizer assim, e música clássica. E quando eu penso na academia chegando em músicas mais populares, principalmente músicas mais populares hoje em dia, é um caminho que, para mim, é meio difícil mentalmente para não conhecer o curso. Eu estou muito errado quando eu falo isso? Não. Ou não tanto? Acho que a sua impressão é um fruto do que acontece na realidade. nesses lugares intelectualizados onde se estuda música, não tem espaço para a música do mundo real atual, que é sempre vista como algo inferior. Então, a sua fala está de acordo com o que acontece no nosso mundo. Mas na Unesp você vai ter espaço, por exemplo, já para Chorinho? Eu ia perguntar do Chorinho, é. Ou ainda a gente não chegou nem no Chorinho? Então, das três universidades estaduais públicas, a USP, a Unesp e a Unicamp, a única que tem curso de música popular é a Unicamp. E música popular nesses lugares é Chorinho, é bossa nova, é samba, coisa que não é popular. Inclusive, uma coisa muito interessante. Nesses lugares se fala muito música popular. Mas, mano, quem é popular, quem está na base, nem usa a expressão música popular. Ou seja, a expressão música popular é uma expressão de um mundo intelectualizado, branco, acadêmico, fora da realidade. Aí vai a minha pergunta. Será, então, que precisa de uma distância temporal? Tipo, quando a música que é ouvida hoje pela maior parte da população ficar antiga, aí ela vale para ser estudada por intelectuais. Será que pode ser alguma coisa assim? Porque você está falando de uma coisa que era música popular nos anos 40, 50, né? Chorinho, essas coisas todas. E que hoje está sendo estudada. Então, talvez o único problema seja um atraso. A universidade é um lugar branco. E eu costumo dizer que a branquitude tem uma dificuldade, tem uma indigestão cultural. Só vai ser aceito, principalmente, só vai ser aceito uma cultura preta depois que os pretos já morreram. Parece até uma interpretação inconsciente que os brancos adoram artistas pretos mortos. Porque o jazz, música de preto subalternizado que morria de overdose, agora virou uma coisa cult, uma coisa intelectualizada para você ouvir tomando um uísque caro, um vinho caro. Tomando o seu charuto, sentado em casa e é isso. E os caras levando uma vida lascada no tempo deles. E transformaram o jazz também, né? Porque o jazz, ele era uma coisa e virou outra, né? Você tem, sei lá, quantas ramificações dentro do jazz, essas coisas também. Sim, mas também existe esse fato. O tempo vai legitimando as práticas culturais. Até no caso, sei lá, da música branca, Vila Lobos demorou para ser aceito. Debussy demorou para ser aceito. Mas tem essa questão também. Mas quando se trata de música preta, manifestação preta, periférica, favelada, isso demora muito mais. Hoje, Bezerra da Silva é uma coisa meio cult, né? E também tem uma questão... Mas só uma coisa, você falou de só depois que o preto morre, mas o Milton Nascimento ainda está vivo. E ele foi consagrado dentro do seu período de vida de uma maneira... Não, sim, é porque acontece o seguinte. A gente tem artistas e estéticas musicais pretos. Quando eu falo que é fácil você gostar da música preta do passado porque você não teve que conviver com aqueles pretos, as pessoas falam assim, ah, mas eu adoro Lineker, Djavan, Milton Nascimento. E eu falo, beleza, só que eles têm uma estética sonora, poética, que é mais aceita, mais próxima do que a branquitude acha legal. Agora, vai no funk de favela, as letras do funk que toca na favela. E tem uma diferença entre o funk que toca na favela e o funk que toca em balada de playboy, o funk que toca na televisão, que toca na novela, é outra parada. O funk que é menos aceito é o que está tocando no baile, o que vai começar a tocar no baile daqui a pouco. Uma coisa importante que eu vou te perguntar agora é que assim, a hora que você fala desse som mais aceito, não é uma crítica ao artista, é uma constatação de como a sociedade está estruturada. Então, a Lineker é uma artista que tem uma voz incrível, que canta muito bem, tem músicas que são super interessantes, mas ela é uma música que já é mais desenhada, vamos dizer assim, para um público mais amplo. Sim, até porque a Lineker, ela trabalha numa estética que já foi consagrada, funk, soul, black music. Eu gosto bastante, não é nenhuma crítica não. Não é nenhuma crítica pessoal aos artistas, ao Djavan. É só uma constatação de que está mais próximo do que a branquitude entende. Inclusive, o que a branquitude costuma gostar musicalmente? Aquilo que está mais próximo da música de concerto de tradição europeia. E essa música de concerto de tradição europeia, que a gente conhece como música clássica, ela é muito focada nas alturas, quer dizer, nas frequências, na organização melódica e harmônica. A percussão é vista como uma coisa de animal. Por isso que Pixinguinha é mais adorado. Porque ele está mais próximo, porque ele tem uma elaboração melódica, uma música com variados acordes, com modulações, uma estética que dialoga, que está mais próxima do que a branquitude aceita como música. Agora, percussionistas, Jackson do Pandeiro e outras manifestações que têm outros parâmetros estéticos, para além da altura das notas, da elaboração harmônica e melódica, ou seja, o que foge do que a branquitude acha da hora, aí é mais difícil ser aceito. Sendo preto e marginalizado, então, lasco. Aí, não gosto. E aí, dentro dessa lógica, também existe, e aí é uma impressão que eu tenho de algumas coisas que já li, aquela questão de apropriação também. Em que sentido? Ah, o rock nos Estados Unidos só tem o rei do rock, quando o rei do rock pega uma música de preto e ele é um homem branco, e ele copia até o jeito das pessoas dançarem. Isso é uma coisa super importante para falar. E aí ele se transforma no rei do rock e você tem uma mudança da percepção da sociedade em relação a esse tipo de música. A impressão que eu tenho é que, por exemplo, o samba tem um processo muito parecido no Brasil, que é um processo de aquetamento dos tambores e de embranquecimento do samba para o surgimento de um ritmo que vai ficar maior e que vai ser internacionalizado, inclusive. Isso também acontece, né? Dessa apropriação do som e uma maior aceitação, talvez. Ou eu estou muito errado? Não, é isso mesmo. Essa apropriação acontece porque, na nossa sociedade capitalista, o lugar de criação de uma música realmente popular, ela não está em pessoas de privilégio. Não são as pessoas que estão em posições socialmente vantajosas, posições privilegiadas que criam músicas. Isso a gente consegue perceber. Quem criou o samba, quem criou o funk, quem criou todas as manifestações, o reggae, até a bossa nova. Tudo aquilo que é realmente popular vem da cultura afrodiaspórica. Tem até uma frase, uma frase não, um pensamento que circula entre pesquisadores da música preta no nosso mundo, que é assim, parece que a música é o lugar onde a supremacia branca perde força. Por mais que a música seja roubada pelos brancos o tempo todo, e que sempre o branco atinge um lugar de vantagem social, essa criação é preta. Então, a gente não percebe na nossa história da música popular brasileira um protagonismo branco nas criações de música popular. Aí você vai falar assim, ah, mas e o Tom Jobim e a bossa nova? Pois é, e Johnny Alf. E tudo aquilo que, sei lá, foi criado e que eles puderam usar na sua posição de privilégio e pela sua posição de privilégio e raça, tiveram essa vantagem social, né? De aparecerem como os protagonistas, mas na verdade... Não, e outra, quando você lembra dos famosos, você tá lembrando de 5%. Tem muito disco, porque assim, hoje a gente tem acesso a muitas músicas e você consegue ir compartilhando de uma maneira mais rápida. Na época do vinil, que você tinha às vezes uma demo, uma coisa assim, cara, você conversa com o pessoal tipo o Juscelino, assim, que ele tem, que conhece muito de música brasileira e tal, cara, você começa a ver uns artistas que você nem sabia que existia, e você começa a ver um pessoal, tem muita coisa copiada lá da gringa, que foi trazida pra cá, mas ao mesmo tempo você vai vendo e fala gente, mas aquela pessoa que a gente considera genial, aí você vai ver 4, 5 grupos ou pessoas que tocavam música que ela se inspirou e fazer a coisa muito parecida. Então, tipo, é quase uma questão evolutiva, assim, não tem saltacionismos ali, você consegue ver a gradação no sentido de falar assim, cara, eu não sabia, ó, que decepção, né? Você começa a falar assim, cara, a pessoa se inspirou nisso, se inspirou nisso, se inspirou nisso, só que esses daqui não ficaram famosos, e aí você vai pulando a geração, né? Os que deixaram descendentes vivos foram esses que ficaram famosos, e quem morreu pelo caminho virou fóssil e a gente não fica sabendo, né? Exatamente. Eu tava lembrando de uma foto que eu vi recentemente, tem uma foto bem constrangedora, que é o Pixinguinha, outro músico, outro músico da história preto também, abraçado com o Tom Jobim, que tá de chapéu, e abraçado com o Chico Buarque, que tá de chapéu também. E aí, o engraçado dessa foto é que fica parecendo que Tom Jobim e Chico Buarque, na sua posição de brancos, de classe média alta, com o seu privilégio, estão fazendo cortesia com o chapéu alheio. É muito interessante. Essa foto é uma foto histórica muito comentada aí, não vou lembrar, eu esqueci o nome do fotógrafo, mas é interessante, né? Como... É isso, o que você falou dessa apropriação cultural, mas lembrando que a apropriação cultural não é um fenômeno individual, é um fenômeno grande. Então, se você... Muita gente me pergunta assim, ah, eu sou branco, eu posso ouvir funk? Eu falo, meu parceiro. Você pode ouvir o que você quiser. Faça o que você quiser, não sou eu que vou falar. Agora, por exemplo, eu lembro que há muito tempo atrás, e isso bota há muito tempo atrás mesmo, fizeram uma pergunta para o Mano Brown sobre o lance do Racionais, que tinha caído. Porque quando eu estava na adolescência, foi quando explodiu o... os discos mais famosos lá do Racionais e tal, a... Como é que se fala? Diário de um Detento, essas coisas todas. Sobrevendo no Inferno. Sobrevendo no Inferno. Quando saiu esse disco, cara, a galera... Assim, ele foi passando de mão em mão, né, pela galera, foi indo no Boca a Boca, a gente está falando dos anos 90, ele não tocava a princípio nos lugares, os clipes vieram depois, né. E, cara, de repente, todos os lugares que eu ia, não que eu fosse em muitos lugares naquela época, mas, enfim, mano, todo mundo ouvindo o Racionais, sabendo a letra de ponta a ponta, sabendo tudo, não sei o quê, a ponto dos caras terem sido agraciados com o prêmio no MTV, uma coisa toda e tal, e tinha toda a estética que eles queriam cumprir, que até hoje o Mano Brown meio que mantém, né. Mas fizeram essa pergunta pra ele, falaram assim, olha, quem está ouvindo o teu som mais, né, hoje em dia, que está comprando teus discos, é Playboy. E como é que você está se virando comigo? Como é que vocês acham com isso? E aí o Mano Brown chegou e falou assim, mano, nós vendemos, sei lá, um milhão de discos, 500 mil oficial, 500 mil pirata. Os 500 mil pirata fomos nós, foi o pessoal nós que compramos, os outros 500 mil foram eles, então a gente continua ouvindo mais. Mas se eles estão ouvindo, melhor. Melhor pra nós. Estão dando uma grana e estão, como é que se fala? Estão ouvindo o nosso som. Você vai entrar no ouvido de alguém, não sabe. Pelo visto não entrou, né, porque a maioria voltou, deixa quieto. Na verdade não é que não entrou, né, as pessoas não entendem, né. Elas não prestam atenção naquilo que tá sendo falado. Não prestou atenção, né. Não prestou atenção, mas estavam ouvindo, né. Cara, você fala uma coisa que eu acho bem interessante, que é essa história de, ah, se tem uma coisa que você vai ter as pessoas periféricas fazendo, é música. Isso pode estar ligado ao fato de que fazer música, eu vou falar e já complemento, é fácil. É fácil no sentido de que cantar não custa nada. Fazer pintura, por exemplo, ou fazer filme, principalmente no passado, era uma coisa que era muito cara, era uma coisa que era muito, é, ter um filme pra fazer película. Uma filmadora. Uma filmadora, era um negócio que era muito caro. E cantar, é cantar, batucar, é, as crianças batucam desde muito pequena. Então acho que é um, ter controle sobre isso é muito mais difícil, né. Você consegue criar música na periferia de uma maneira muito mais barata, vamos dizer assim. Faz sentido isso ou não necessariamente? É... Pode crer. Antes de responder, eu só queria falar um negócio. Fale o, cara, por favor. Esse bagulho que você falou dos Racionais é um bagulho que me toca muito porque o Mano Brau falou numa entrevista com a Sueli Carneiro lá no podcast Mano a Mano que foi mais fácil chegar no Playboy. Ou seja, essa repercussão dos Racionais foi, na verdade, fruto de uma luta de ir nas favelas, levar o CD, conversar com a comunidade, conhecer várias favelas. E é um conflito, eu falo isso porque é um conflito que eu tenho também porque essa produção intelectual sobre funk, o livro que eu publiquei recentemente, é o tipo de coisa que chega mais fácil no Playboy. E a gente está lutando, a gente fez lançamento no Paraisópolis, vai ter outro lançamento no Paraisópolis e vai ter no Elipa também. Então a gente está lutando para fazer esse livro chegar na quebrada porque a gente sabe também que os livros, tem muitos livros sobre funk, mas os livros tradicionais da forma como são escritos nas normas acadêmicas não chegam na quebrada. Então a luta é essa. Mal chegam nos Playboy também, né? Chega só no público muito restrito, né? Sim, mas quando chega pode ter certeza que é uma classe média ou classe média alta. Agora, a pergunta que você fez, bem interessante, eu já esqueci qual é, perdão, hein? Não, não, que eu estou... Não, é sobre a facilidade de fazer música. Você fala que... Ah, pode crer. Porque o que... Agora eu peguei, sim. A arte, historicamente, é uma coisa de gente que tem grana, porque quem tem tempo para fazer arte e quem tem material para fazer arte, historicamente, é quem não precisa trabalhar. Quem vai ter espaço para estudar, quem vai ter tempo para fazer as coisas... Porém, historicamente, o maior fruto de inspiração é o sofrimento. Não, tudo bem, mas se a gente for pensar... Para você fazer coisas geniais, porque é o coração que fala. Sim, mas se você for pensar na história da arte e da construção da sociedade, você tem uma base trabalhando para uma parte virar burocrata ou virar artista. E essa estrutura meio que se mantém em algumas coisas que a gente tem hoje de estrutura de sociedade. inclusive porque isso tem um custo de produção. No passado, produzir um filme, imprimir um livro era um negócio impossível para as pessoas. Sempre foi algo muito caro. E música é um negócio que você junta duas pessoas e você... A princípio, tá? Você conseguiria fazer música sempre. Eu estava vendo um vídeo seu, por exemplo, falando sobre música dos pretos escravizados no Brasil em que eles nunca deixaram de criar as suas músicas e de criar os seus batuques. Porque você, a princípio, precisa da sua voz e de alguma coisa para bater para criar música. Tem esse aspecto também da música ser muito forte. Eu posso estar viajando e você pode não saber a resposta. Mas só é sentido isso que eu estou dizendo ou você acha que não faz tanto sentido assim? Não, eu acho que é uma hipótese interessante. As músicas têm mais força nas favelas, nas periferias, nos lugares subalternizados, marginalizados e explorados historicamente. Mas é uma certa contradição, porque você vê, se a música, se eles fazem música porque é fácil... Fácil, desculpa, gente, não é fácil, materialmente fácil. Por que o rico não produz? Já que ele tem mais tempo. Verdade. Então é uma certa contradição. Não tem inspiração. Não tem inspiração, não sofre. Eu acho que... Eu não sei. Na verdade, você falou o ponto-chave. A gente não tem resposta e essa é uma resposta muito... Essa pergunta é muito complexa e muito boa e exige uma resposta e dá um doutorado. Dá um doutorado pra pesquisar isso. Mas um fato que é, mano, a gente vai pra favela e a gente vê uma vida coletivizada. Tá. A gente vai pros lugares com grana, é uma vida individualizada. Por que as músicas populares têm essa capacidade de comoção? Porque não é uma criação individual. As músicas dessa população marginalizada, explorada, é coletivizada. E por ser coletivizada, isso reverbera nas outras pessoas. Ou seja, são vivências que estão ali. E o rico playboy vai ter essa vida mais individualizada. Então não vai... É o que eu... Por exemplo, na faculdade, mano, o que as pessoas mais queriam era ser gênios. Assim, eu fiz composição na Unesp. Então o sonho era ser uma espécie de Beethoven do século XXI. Aí você fala, mano, você acha que Beethoven é Beethoven por causa dele? É tudo um coletivo. E Beethoven nem foi famoso na época dele. Isso veio depois e tal. Ou seja, as pessoas querem ser geniais. Enquanto que uma criação musical nas periferias quer comover. Exatamente comover. E acaba comovendo porque é uma criação coletiva que dialoga com um, dialoga com outro. Muitas músicas você não sabe nem quem compôs. E essa necessidade de registrar quem compôs é uma coisa mercadológica recente. E é muito louco você pensar nisso porque a gente tem uma tendência bizarra em todas as áreas e eu nunca tinha pensado nisso em música de tirar a pessoa do contexto e colocar ela como uma pessoa que magicamente criou foi o Beethoven. Magicamente criou ciência. Você tira o registro fóssil. Você não tem. Ah, o Fábio, a hora que você vier traz o livro do Tiago também pra gente mostrar. Porque aquilo que você tava falando eu acho até que você falou naquele dia que a gente gravou lá no Blá Blá no meio da pandemia que você tinha dito também que a música a música que hoje é considerada erudita a música clássica muitas vezes ela era chula era uma música que o pessoal também não ouvia lá na Europa não considerava muito coisa, né? E se você lembrar que o latim que hoje é o canto gregoriano era o latim vulgar era o latim de rua o que sobrevive é sempre é sempre talvez, né? O pedaço do que sobreviveu é o que depois vai ser consagrado, né? Sim, sim. Uma outra coisa que eu acho muito louca é o conceito de popular porque a gente tem um conceito de popular bem torto também, né? O que eu quero dizer popular é o que aparece na TV no Brasil isso é muito forte ainda então a música tem até um comentário aqui que a música se torna popular quando ela é popular em um lugar na verdade, né? você pega, por exemplo quando estoura o fenômeno de músicas do norte a gente fala assim meu Deus agora essa música se tornou popular não, mas o cara fazia show pra 50 mil pessoas antes vendia milhões de discos no Pará como assim virou popular a hora que chega aqui também? É, o próprio Reginaldo Rossi o Reginaldo Rossi era assim não andava na rua sim na maior parte dos estados do Nordeste ele não andava na rua e no Sudeste ele só começou a ficar conhecido quando ele foi na Globo e isso foi décadas depois já era mais pro final da carreira do Reginaldo Rossi exato, tanto que ele a impressão que eu tenho sendo do Sudeste é que ele ficou famoso e morreu sendo que não na verdade sei lá três quartos da carreira dele o cara foi um dos maiores sucessos do Brasil só que restrito num lugar em que acho que só aquelas emissoras como é que fala? aquelas emissoras que é coligada elas só transmitiam nos lugares nos estados que eram mais conhecidos Reginaldo Rossi é um cara preto eu nunca vi ninguém falando sobre isso mas a imagem que eu tenho dele é um cara preto cabelo crespo é o paraibano é o típico isso é muito louco um cara que é o Reginaldo Rossi o rosto dele me fugiu um pouco mas um cara que era muito preto o pessoal esquece um pouco como ele era você tem que pegar os discos dele mais novos e não mais velhos é o Vando ah sim o Vando você é luz a estrela e o ar a Camila que não está aqui conta uma história que uma vez a gente trabalhava numa faculdade e o dono da faculdade todo dia ficava sentado na porta da faculdade pra ver os alunos entrando e saindo e aí tinha uma amiga nossa que um dia entrou uma professora colega nossa ela entrou e falou pra Camila assim né ah o dono da faculdade fica sentado ali na frente aí a Camila assim fica você não conhece ele ela assim não mas é aquele senhor preto né aí a Camila olhou e falou assim não ele não é preto aí a nossa amiga Clare falou assim não ele é preto sim aí a Camila caramba aí ela foi ver e é óbvio que ele era preto que é um fenômeno muito bizarro que a gente faz mentalmente de embranquecimento de pessoas que estão em certas posições sociais é muito louco isso essa semana eu vi uma coisa no Twitter que foi uma animação que eles fizeram vocês lembram quando teve aquele lance do vestido se ele era azul ou preto ou dourado ou branco que dependendo da iluminação do fundo ele fica preto ou dourado ele fica branco e dourado ou ele fica preto e azul porque são dois extremos né e teve a versão musical disso um negócio que você ouvia de um jeito ou você ouvia de outro ah isso é verdade cara esse lance me soa muito desse jeito como inconscientemente a gente embranquece algumas pessoas dependendo da situação que a gente chega e fala assim não aquela pessoa foi embranquecida e aí de repente você olha cara é vai entre aspas é a iluminação de fundo é o filtro que você coloca tipo tá esse vestido é branco e dourado esse vestido é preto e azul e é o mesmo vestido né o louco é isso é o mesmo vestido é a mesma pessoa só que dependendo do contexto que você coloca vai fazer diferença cara você tava voltando a sua formação você fala que você tá em composição na Unesp quando você entra em composição você entra com a cabeça de virar o gênio que vai vai ser o novo ou você já tava com a cabeça da música periférica como que funciona isso e em que momento tem essa mudança de chave na sua cabeça de olhar pra academia e falar opa algo errado não está certo como que funciona isso pra você eu acho que é o processo da gente ir amadurecendo vivendo e ouvindo quem a gente é eu acho que a coisa mais difícil do mundo parece uma frase meio sentimental meio frase de Instagram mas uma das coisas mais difíceis é a gente conseguir dar conta daquilo que a gente é e pra mim foi muito difícil assim então durante muito tempo logo que eu comecei a estudar música no final da adolescência eu entrei naquele meio não tinha referência a gente percebe que a cultura periférica ali é mal vista a gente percebe que nesses lugares no conservatório depois na faculdade tudo aquilo que é popular é mal visto não é legal pega mal então a gente entra tenta se adequar só que mano não tem como você volta pra sua casa depois você começa a perceber as suas origens e o funk fez parte da minha vida então acho que até antes da faculdade que você colocou da Unesp o funk fez parte da minha vida organicamente e eu só fui parar pra refletir sobre isso depois de um tempo eu falei nossa eu tô tão próximo do fenômeno que demorei pra perceber que ele tá na minha vida faz tempo mas quando você entra na Unesp você já entra com essa cabeça de cara eu vou entrar pra estudar música e funk vai fazer parte do que eu considero música porque a gente é novo quantos anos você entrou na Unesp? puta não vou lembrar mas você entrou jovem não lembro muito velho é muito velho mas quando você entra na Unesp você já entra com a cabeça de cara eu vou botar fogo nisso aqui e tá tudo errado ou você entra e isso faz parte de um processo durante a sua formação e como essa quebra acontece na sua cabeça e na Unesp entrei completamente de quatro aberto falando bota com força e aí o que acontece é o seguinte porque a Universidade de Música ela é elitista porque ela tem além do vestibular que todo mundo faz a prova de música tem a prova de instrumento como é que é a prova de música? depende da área que você vai fazer porque dentro da música tem vários cursos tem o curso de instrumento e dentro do curso de instrumento são vários instrumentos quem quer tocar violino vai fazer a prova de violino quem quer tocar piano vai tocar piano então você já tem que saber já tem que saber você não vai entrar na faculdade pra aprender você já tem que saber pra se especializar já tem que ter feito uma aula de música e se a gente pensar mano eu estudei em escola pública que não tem nem aula de português e matemática direito que dirá aula de música então já então antes da faculdade eu fiz o conservatório que foi a Fundação das Artes São Caetano do Sul que é um centro de referência de ensino musical das artes clássicas assim no ABC o Fábio Assunção estudou na escola de teatro por exemplo então formou muita gente lá e é uma autarquia o que isso quer dizer que é pública mas tem uma autonomia financeira é paga eu não pagava porque eu era bolsista eu trampava ali pra conseguir pagar mas eu já tava nesse mundo da música clássica no conservatório então eu já entrei já avisado e querendo ser aquela porra só que quando eu entrei na faculdade o bagulho foi pior porque a diferença de classe que sempre existiu se intensificou porque na faculdade eu realmente conheci pessoas eu furei a bolha quando eu entrei na faculdade eu me lembro quando eu era moleque a gente chamava de boy de playboy o cara que tinha um tênis de marca do seu bairro morava na periferia também ou tinha uma casa mais ajeitadinha quando eu entrei na faculdade eu falei agora eu entendi o que é playboy então eu também entendi agora eu vi como o mundo funciona não, pior que assim, a primeira vez que eu fui na USP assim, quando eu era criança eu ia, sei lá pra correr lá pra jogar bola andar de bicicleta agora quando eu fui pra USP depois de adulto primeira vez que eu fui eu prestei atenção nos carros que tinham no pátio eu olhei e falei assim eu não sei se eram alunos ou professores depois eu percebi que era meio a meio metade aluno metade professor e nenhum deles estava muito abaixo tirando alguns que depois eu fiquei sabendo até de quem era que você falava assim ah não, aquele lá é do fulano aquele do ciclano que aí eram uns carros os carros podreiros mas eram clássicos mas, cara isso realmente foi uma coisa bem chocante quando você percebe é que eu era o playboy então eu tenho muito como falar assim não era tanto tinha gente mas eu era uma das pessoas privilegiadas que chegaram na Unesp que por exemplo eu tinha trabalhado um ano mas pra fazer o estágio do técnico eu não precisaria ter trabalhado porque o meu pai pagaria as minhas contas e continuaria pagando as minhas contas depois antes da gente continuar essa história a gente manda superchat com perguntas pro Thiago manda o sticker também aquele stickerzinho de um real pirulinha que ajuda a gente com o algoritmo pra chegar mais pra mais pessoas ah e só uma correção eu fui conferir aqui o Reginaldo Rossi é pernambucano eu falei que ele era paraibano mas é pernambucano mas você entra com a cabeça da música clássica porque o conservatório te levou até ali e aí você tem um choque de realidade porque mesmo em São Caetano lá no conservatório ainda tem uma uma mistura maior de pessoas talvez tem muita gente de periferia só que mesmo as pessoas de periferia nessa cultura de música clássica as pessoas tendem a valorizar essa cultura elitista tendem a se embranquecer aí até porque a estrutura leva a isso sim a estrutura leva você valorizar esse tipo de coisa aí como você disse entra de quatro na UNESP falando eu quero mais disso que momento que vira essa chave cara a gente vai vivendo amadurecendo e saindo um pouco na verdade tudo começou quando eu comecei a me frustrar com a universidade entrar em desespero e falar o que eu vou fazer da minha vida porque a gente é treinado a fazer bacharelado mestrado doutorado e dar aula em uma universidade com o esquema de pirâmide que você é treinado pra ser um deles é um treino e aí eu falei e você já percebe desde cedo que não tem vaga pra todo mundo ou seja você ainda tem que ganhar do amiguinho que tá do seu lado não tem como tem essa barata eu lembro eu lembro que a gente é tão treinado pra esse negócio que teve um momento que eu cheguei a conclusão pra mim que eu falei que eu não queria prestar concurso sim cheguei a essa conclusão e assim e foi uma uma aceitação porque eu fui treinado pra isso e em determinado momento eu falei assim cara mas pra que que eu vou fazer isso né eu vou ser mais um no moedor de carne pra traumatizar terceiros né eu vou sair de traumatizado pra traumatizar eu falei pra que que eu vou fazer isso aí eu falei que não cara quando eu comuniquei isso aos meus colegas era quase como se eu estivesse comunicando que eu tinha uma doença terminal assim eu cheguei e falei assim não mas o que você vai fazer da vida o que que você vai fazer foi assim não, mas eu não quero prestar concurso tipo ficou todo mundo olhando com uma cara assim como se eu tivesse o único caminho é esse como se eu tivesse uma doença assim tipo perdemos coitado tá, mas hoje a coisa tá um pouco mais ampla as pessoas estão percebendo até porque não teria como né mas isso pra mim foi realmente muito chocante então isso que você tá falando é assim a faculdade de música é a mesma coisa também então dia 10 agora eu vou voltar na Unesp eu também sou filho da Unesp e o título da minha palestra é Deu Tudo Errado nessa história que você tá que você tá falando Deu Tudo Errado eu vou falar porque é uma palestra sobre isso cara porque afinal de contas você é um mal sucedido deprimido e chato que é sobre isso é sobre essa percepção da quebra sim que cara você tá ali dentro e você tá sentindo que tem alguma coisa errada é muito bizarro isso que esse caminho não é pra todo mundo mas eu acho que antes de perceber primeiro a gente percebe que a universidade se tornou mais acessível mais os concursos mais restritos aí você fala opa esse número vai dar ruim mas antes disso antes de perceber isso eu percebi a origem dos meus professores tá falando ah eu estudei eu lembro de uma professora falando ah eu estudei no colégio bandeirante aí depois fui fazer mestrado em Nova York minha filha você sabe onde meu pai tava a minha avó não sabe ler bandeirante nem sabia que porra era essa fui lá ah é um colégio não sei eu falei tá maluco então já começou isso vendo que eu não estava no lugar social daqueles que são colocados como a minha referência aí eu já comecei a falar mano vai dar ruim vai dar ruim e aí e depois agora a gente tem que eu também gosto de caminhos que não são tradicionais porque a universidade se coloca como inovadora como questionadora do mundo mas na prática não é na prática é burocracia é todo mundo seguindo o caminho como o Luiz Melodia canta naquela música seguir a vida que o mestre mandou Luiz Melodia não Emílio Santiago na música Verdade Chinesa seguir a vida que o mestre mandou ou seja é um caminho já traçado e caminhos já traçados são pouco criativos e mano eu tenho interesse por coisas que vão aparecendo eu vou vivendo pô OnlyFans toda semana eu saco um dinheirinho lá nem tenho postado muito e não tive um treino pra isso porque pra gente treinar pra foto pra mostrar o corpo nu exige um treino também eu não tive um treino e tô ganhando dinheiro com isso né então eu gosto desses caminhos que a gente vai descobrindo ao longo da vida e não aquilo que já tá pronto antes da gente nascer tá mas daí você tá ali na academia você começa a ter essa percepção e aí você começa a ter uma quebra também eu tô falando disso pelo seguinte eu conto aqui pra todo mundo eu sempre falei isso e eu sempre dou esse recado lá no blá blá e aqui cara eu tenho 43 anos por 20 anos pelo menos até os meus 35 36 anos eu fiquei pagando conta do Emílio de 15 anos em que sentido eu tinha traçado um plano e a hora que esse plano foi quebrado eu sofri muito com a quebra não sei se isso faz sentido pra você o que eu quero dizer pra você cara você entrou com música erudita na cabeça entrou na Unesp que esse era o caminho de repente você olha e fala cara isso não tá certo e rola uma quebra na sua cabeça também rola um sofrimento da sua parte inclusive de abrir mão de algo que você investiu tempo que você estudou que você gastou energia com aquilo também e foi suave e você ficou bem com isso ou foi uma quebra na sua cabeça também mano sabe aquelas pessoas que fazem várias faculdades e vão desistindo eu me identifico muito com essa história apesar de ter feito conservatório faculdade de música mestrado e agora tô num doutorado em música apesar do seu caminho ter sido linear vamos dizer assim do caminho parecer o mesmo mano foi um bagulho completamente diferente e foi e na verdade eu também penso assim como você mano eu não quero ter que prestar um concurso até porque as histórias que a gente ouve é de que tem muita politicagem quanto mais restrito é o meio mais mafioso é o meio musical é pequeno então é mais e uma coisa é você ouvir história de quem nunca passou num concurso e tá ressentido e tá falando arrumaram aquele concurso outra coisa é você ouvir história de gente que passou e sabe que o bagulho é mafioso então eu tenho um medo também eu tenho uma incapacidade eu falo mano na universidade eu percebo que o meu trabalho sempre foi aceito porque mano eu tenho eu tenho as exigências lá que eles têm eu sempre fui um bom aluno tive boa nota escrevo as paradas mas pessoalmente eu sei que eu não sou bem quista eu sei que as pessoas não gostam de mim é uma sensação de ser estranho ali então eu falo mano eu vou tentar concurso nesse lugar não sei se vai dar certo não sei nem se tem chance não e outra aí beleza você passa como vai ser a sua vida você chega e fala tá bom até que eu tô ganhando um salário bom mas e aí isso é e vai ser tolerar porque se você tá falando que as pessoas não tem uma grande simpatia ou pelo menos não se sentem tão à vontade contigo você pode até ser que eles vai te deixem passar te deixem não mas vai que você seja tão bom ali na prova uma coisa assim que os caras falam tá bom vai o cara passou como vai ser a sua vida numa docência em que aquelas pessoas vão ser suas colegas por 30 anos cara é uma coisa que se você for parar pra pensar às vezes o concurso seria a parte mais fácil cara nossa isso eu nunca tinha pensado se você passar velho como é que é conviver porque aí é aquela coisa porque aí o pessoal é você tendo um choque com pessoas que sabe na qual elas não estão confortáveis elas vão forçar um conforto que muitas vezes vai ser forçado talvez até nem você queira você vai vai ser refratário você vai ganhar intimidade com a tua avó sabe tipo que às vezes pode acabar gerando uma coisa muito complicada você fica isolado aí você fica isolado na tua salinha lá tipo já vimos isso acontecer já vimos isso acontecer e aí às vezes você vê aquela pessoa eu conheço o professor que só foi feliz quando pediu demissão e tinha tudo bem o cara conseguiu contribuir um pouco com o INSS ali o cara vai garantir uma aposentadoria tem o seu currículo não estou dizendo que não valeu a pena mas foi uma parte importante para ele saber que aquilo lá não foi foi bem quisto talvez em outra universidade em outro curso mas ali não foi bem quisto então às vezes no fim das contas cara a coisa poderia ser mais pior até pior ainda é verdade olha aí que beleza não queria talvez estar nesse espaço mas eu também uma coisa uma terceira coisa que me desencantou de não querer seguir essa profissão acadêmica apesar de gostar de estudar e estar na universidade como aluno e gostar dessa posição foi perceber também que a universidade ela ela se mostra como um lugar assim né interessante que o professor é uma espécie de artista de aço que produz muita coisa cientista mas na verdade é um lugar muito decepcionante e frustrante você vê que as pessoas ali estão infelizes e às vezes eu vi pessoas adequadas ao sistema infelizes imagina o que não está adequado é que isso é exato né é que é que sempre tem aquele punhado que está genuinamente feliz ou que não está genuinamente feliz mas que produz coisa genial e aí aquele punhado que você chega e fala olha né aí você vai ver sei lá o corpo docente tem sei lá 100 pessoas você tem 8 que realmente estão ali ou produzindo alguma coisa genial ou que estão satisfeitos com a própria carreira então não sei o que e o resto é uma sombra de gente que está se apoiando nessa questão da síndrome do micropoder porque tem suas dificuldades pessoais suas tristezas suas frustrações e todas essas coisas só tem encheção de saco burocracia cargo que ninguém quer pegar e que você não ganha nenhum abono para isso faz o seguinte você vai virar chefe de departamento você vira não sei o que você é o coordenador da casa do cacete que você vai ter só burocracia para resolver e acaba que também isso não te dá brilho algum na vida você não consegue fazer nada a gente viveu uma época também na universidade que está rolando meio que até agora que meio que está rolando até agora avisar o pessoal o Thiago está com dor de garganta e aí a gente está trazendo um chazinho é um mel é um melzinho não fala melzinho não que aí pega mal com limão que é uma época de construção e eu acho eu acredito eu quero acreditar talvez que isso tem mudado um pouco pelo menos nos departamentos que eu conheço departamento de ecologia que é o perfil de quem está entrando então a gente a gente passou por um período de construção de universidades e aqui a gente falando mais do estado do São Paulo então por exemplo o curso de ecologia da Unicamp o curso de biologia da Unicamp é da década de 60 a década de 70 isso quer dizer que quando eu entrei na Unesp da Unicamp eu ainda tinha professores que se tornaram professores da primeira turma de formandos de biologia e que são aquelas pessoas que foram contratadas para compor o departamento então o fenômeno que a gente nem tinha concurso não tinha concurso porque não tinha concorrência você chegava e falava assim a gente precisa de alguém para dar aula só tem uma pessoa que é valitada para isso no Brasil então é você não precisa concurso inclusive teve uma disputa entre as instituições por essas pessoas que vinham de fora do país para propor os seus ah não se você pega o pessoal velhão mesmo eles só tiveram aula com gringo isso porque não tinha brasileiro para fazer os cargos e por exemplo eu lembro aí falando do museu no museu quando ele foi incorporado à USP ele já existia ele fez parte daqueles prédios daqueles departamentos que a USP foi incorporando depois e o Vanzolini o Paulo Vanzolini que também ficou famoso um dos maiores sambistas vai do paulistano italiano tal não sei o que exato e o os cantores do cotidiano da moca então o Paulo Vanzolini que era diretor do museu de zoologia ele ele não era concursado ele não era professor assim o cargo dele não era docente porque não existia esse cargo antes quando o museu de zoologia foi incorporado à USP o pessoal começou a fazer a passagem dos funcionários para o sistema da autarquia do negócio da USP e rolou um certo desconforto em relação ao Vanzolini porque ele era o diretor ele ocupava um dos cargos mais importantes mas ele não tinha o cargo oficial que seria necessário para que ele pudesse sabe ter então chegou-se a cogitar a demissão do Vanzolini para que ele pudesse prestar o concurso para o lugar dele obviamente isso aí depois não foi feito mas cara foi um foi uma celeuma naquele momento naquele momento foi uma celeuma o Vanzolini nem biólogo ele era médico porque não tinha curso de biologia quando ele quando ele ou tinha e era ciências naturais era aquele que nem o setembrino tinha feito então tipo só para você ter uma noção de como as coisas foram mudando e essa adaptação foi indo numa coisa então o pessoal no começo não tinha concurso a Unesp Rio Claro eu sei que até os anos 80 finzinho dos 70 não tinha concurso porque era outro sistema era indicação e o meu ponto é que a gente pega essa galera mais em final de carreira essa galera mais velha na academia e pelo menos na ecologia isso tem mudado cara daí você está ali voltando a nossa história e aí você tira a periferia da periferia e leva a periferia para dentro da universidade é traumático é muito traumático é muito traumático qual que é a reação uma pergunta que assim eu sei a resposta porque você falou para a gente naquela live lá dois anos atrás mas só para falar você estava falando do vestibular para entrar que é cada um para um instrumento qual foi o seu instrumento na verdade não foi instrumento foi composição porque a gente tem o bacharelado em instrumentos e aí tem vários e composição e regência que para acabar de fuder são cinco anos o curso mais longo inclusive é o mais longo antes eram seis até mas os instrumentos que você tinha familiaridade eram quais? no conservatório estudei violão clássico e depois piano e aí na prova era isso que eu lembrava que você tinha falado e normalmente o compositor tem que tocar piano para entender as paradas reduzir na formação clássica e aí você a nota pura entre aspas quando você aperta clink 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 e aí você entra para ser compositor ou regente e daí de repente você tem essa você causa esse trauma e como isso foi recebido dentro de um ambiente elitista como você está falando que é o ambiente acadêmico público que a gente tem em São Paulo ou no Brasil seus professores recebem isso bem recebem isso mal como que você integra ou você simplesmente que isso é uma alternativa também cara você aprendeu a jogar o jogo nas disciplinas você está jogando o jogo ali você está fazendo uma outra coisa diferente fora como que funciona essa transição prática? não assim teve uma mudança muito grande uma mudança muito grande em mim sei lá acho que eu até incorporei outra entidade porque eu entrei bem adequado e os professores mais conservadores gostavam de mim e me davam quando eu fui mudando aí virou o jogo aí professor que não gostava de mim começou a ter uma certa simpatia os outros e recebia ofensa no whatsapp sabe do nada mano pra você ver como do nada seu whatsapp sem que haja nenhuma conversa anterior seu professor descobre que você está envolvido ali com funk com música popular e manda uma mensagem chamando de idiota você está de sacanagem porque o que acontece o mundo das artes a faculdade de arte ela acaba sendo um espaço de artistas frustrados e o que esses artistas frustrados que dão aula em universidade fazem usam a universidade pra criar uma relevância pra suas obras que não existem no mundo real ou seja eles tem prêmios são reconhecidos no mundo bolha e se acham foda só que no mundo real ninguém conhece então eles usam a universidade pra propagar essa relevância social das obras desses artistas frustrados que dão aula em universidade não são todos em todas as áreas das artes visual, áudio tudo e aí quando você é aluno novinho que você aceita tudo agora quando você começa a questionar isso aí os caras ficam putos inclusive a universidade de música por ser pequena tem uma vocação muito grande pra seita eu assisti um podcast lá do Chico Felitti que ele fez aquele ele analisou o caso de um cara artista plástico que não tinha nem graduação mas acabou se tornando um mestre um guru Rubens Espírito Santo e começou a dar aula pra playboy pra gente com muita grana e virou ficou rico também e no fundo o cara usava o espaço dele o ateliê pra cometer abuso moral e sexual caceta é o João de Deus na vida a universidade tem esse potencial pra seita também é isso e aí tem tem essa posição e isso é muito louco cara de novo nunca tinha pensado isso acontece na biologia do tipo eu falar pro Pirula cara tem um professor lá na Unes que todo mundo conhece e o Pirula é biólogo chama professor X aí o Pirula que estudou na USP nunca ouviu falar nesse mano e ele é um deus na Unesp ele entra e parece que a água se abre na frente dele cara e é tipo não é nem pra centenas de pessoas é pra dezenas de pessoas é pro é pro não é justamente isso que acontece a falta de autocrítica tá como não é bizarro e o cara se comporta em alguns casos como deus mesmo e a grande questão é a seguinte muita gente critica o meu trabalho falando assim ah você tá usando o dinheiro público pra falar de funk esse dinheiro tá sendo enfiado no cu mas porra as pessoas pelo menos é no seu poderia os professores usam a verba a posição social de status o salário que eles ganham pra criar uma relevância social pra si próprio mano que porra é essa é foda a universidade é um bagulho mafioso corrupto é como é que fala uma masturbação coletiva não é nem coletiva uma pessoa dando prêmio pra outra ali fica só naquela tem bastante disso às vezes é uma auto-masturbação com o cara gozando o próprio olho o bagulho é muito louco e acontece eu me arrependi de fazer analógico mas tudo bem é porque sabe aquela olhadinha devia ter pensado melhor eu falei lá no primeiro momento que ia começar a putaria então por favor respeite o tema da live ok estou respeitando vamos falar de putaria surubas vamos lá mas o eu esqueci você quer perguntar o que eu ia falar é aí o funk já volta com força dentro da academia você vai fazer mestrado com funk também ou não? nos seus estudos de mestrado você já vai pra música popular popular mesmo e vai falar desse tipo de música ou não? então na Unesp eu não senti espaço pra isso aí o que eu fiz pra fazer um mestrado primeiro assim eu já tava desistindo da universidade da carreira acadêmica quando eu comecei a perceber a possibilidade de levar aquilo que tá no meu coração aquilo que eu gosto como um trabalho de mestrado eu falei opa dá pra continuar aqui e outra coisa eu também fiz o mestrado por falta de perspectiva na minha vida porque é igual entrar pro crime mano você entra num caminho quando você vê você fala ó já fiz conservatório já fiz uma graduação de 5 anos só a idade que eu tô agora vou fazer o que agora com essa porra é então foi uma falta de perspectiva também mas ao mesmo tempo uma falta de perspectiva aliada a possibilidade de estudar o que eu queria o que eu tive que fazer na Unesp eu fiz o mestrado no departamento de arte que é mais aberto que o de música e menos racista e ali eu encontrei um orientador que também é músico e cineasta então o meu mestrado foi produção de vídeo pro Youtube tem essa possibilidade no mestrado eu discuti o debate sobre a legitimidade do funk nas redes sociais e no pensamento público tá e aí eu consegui achar espaço no departamento de música da USP pra pesquisar o funk mas daí quando você fala de ir pra USP não precisa citar nomes é porque tem mais abertura pra esse tipo de música mesmo então você já conhecia por exemplo pesquisadores ali ou você tem que escolher o orientador que abre essa porta pra você que você não vinha não vinha na 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 Unesp por exemplo é eu não encontrei ninguém envolvido com funk o meu orientador atual ele tem um envolvimento com o MPB e com rap do Racionais que também a gente sabe que é um tipo de estética mais consagrada pela branquitude mas o primeiro orientador que eu escolhi ele era especialista na música do oeste africano Benin, Nigéria a música desse oeste africano de onde pessoas foram por ser o oeste africano tá mais perto do Brasil as pessoas foram roubadas e trazidas pra cá e aí o que acontece é que tem uma influência brasileira na África porque tem os retornados que são os escravizados que muitas vezes eram retornados à África como punição e aí por conta disso enfim tem uma punição é tipo assim ah você fez alguma coisa não sei o que imagina o cara que já nasceu aqui já fala português ah tá vai chegar lá é um país completamente estranho tinha até tinha essa possibilidade é porque se fosse um que veio pra cá seria até um favor devolvendo sim sim veio arrancado de lá voltar mas entendi é verdade aí já é filho neto mas daí você tem essa construção da música porque eles não vêm de lá sem música eles vêm pra cá sequestrados e eles têm uma música africana sim e aí eles trazem essa música pra cá e aí você tem esse caminho de volta dessa música que já tem a influência influenciando em música lá também só que é um outro tipo de estética é a música yorubá religiosa ou seja tudo aquilo que é mais antigo é mais aceito a gente tá falando de África a gente tá falando de um povo explorado subalternizado mas por ser uma cultura yorubá antiga vamos aceitar que tem o seu valor a grande dificuldade é aceitar o valor das coisas que tem no mundo hoje né é aceitar a legitimidade de uma música que fala eu vou catucar o seu boga é difícil você aceita na universidade mas o Kuduro lá do Príncipe Pelo Negro é genial cara lá de Angola aquilo lá é genial eu achei muito muito legal eu ouvi todas as músicas dele mas então vamos lá você tava falando de legitimização de um tipo de música e aí desde o primeiro momento de live e aí não discordando mas levantando a gente tá relacionando sempre isso a racismo sempre isso essas coisas realmente são indissociáveis você o que eu quero dizer com isso é o que explica essa diminuição de um tipo de música passa sempre pelo racismo ou uma questão de gosto ou essas coisas não eu sei a sua resposta e você sabe que eu que eu tenho uma visão vão achar que eu tô fugindo do tempo mas é só porque eu já tô segurando a vontade de alguém já faz um tempão eu já volto tá fugindo eu acho que eu acho que é super importante a gente trazer e costurar essas coisas é esse ponto que eu quero chegar agora é indissociável na sua visão é uma visão racista de uma sociedade inclusive que finge muitas vezes que não é racista eu tava tendo essa discussão essa semana na internet falando ah não racista é o americano que até a década de 60 tinha uma divisão da sociedade essa sociedade se mantém até hoje então é indissociável que discussão que a gente pode trazer que você traz em relação a isso a gente não gosta da música da periferia porque a gente não gosta ou porque a gente tem essa estrutura social no Brasil hoje só pergunta fácil você queria simplicidade não, essa pergunta é fácil é por causa da estrutura social que é racista a gente não pode fazer nada sem pensar no racismo tá não dá pra fazer nada sem pensar no racismo porque isso marca a nossa sociedade brasileira e uma das grandes facetas do racismo é desviar a atenção pra questão racial tá o funk entra muito bem nisso porque quando eu falo que funk que o desgosto ao funk o preconceito com funk porque o preconceito é uma palavra muito péssima também que a gente usa bastante porque ela tem vários sentidos um dos sentidos de preconceito não é a preconcepção de uma ideia é a aversão é você não querer então quando a gente fala de preconceito com funk a gente tá falando dessa aversão essa aversão é por quê? porque vem do preto do favelado e o racismo escolher o funk o racismo que é um fenômeno muito antigo escolheu o funk recentemente na nossa história principalmente a partir dos anos 90 quando começou a ter uma visibilidade maior no Rio de Janeiro e você começa a descrever os funkeiros como bandidos marginais essencialmente do mal pra pintar essa imagem do funkeiro como um bandido ruim por essência pra poder exterminar essa população quando essas matérias começaram a ser divulgadas no Jornal do Brasil a gente tem é o mesmo momento histórico que você tem a chacina do Acari a chacina de Vigário Geral a chacina da Candelária é esse neoliberalismo que vai enxergar o pobre como um problema que deve ser eliminado tá e aqui em São Paulo a gente não tinha o funk mas a gente tinha a mesma mentalidade de extermínio da população preta que é vista como um problema e a gente tem o massacre do Carandiru que gerou como efeito colateral a criação do PCC agora sua pergunta sobre gosto o gosto não é nosso tudo aquilo que a gente só gosta o que a gente conhece e a gente só conhece o que tá na nossa sociedade aquilo que circula e tudo aquilo que circula no capitalismo tem uma relação de poder com o capital uma relação inseparável com o dinheiro tudo aquilo que a gente vê tem uma relação com o dinheiro não tem como então se o nosso gosto fosse realmente nosso a gente sei lá poderia gostar da música indiana do século XVIII perfeito ou da música aborígene feita não sei quantos mil anos antes de Cristo ou seja se o nosso gosto fosse nosso ele seria muito mais autônomo descolado do que a gente conhece na verdade quando a gente fala de música a gente fala de grupos sociais quando a gente não gosta de uma música o musicólogo muito importante canadense Murray Schaefer constatou isso quando a gente não gosta de uma música normalmente é porque a gente não gosta do grupo social que faz aquela música se você não gosta de sertanejo provavelmente você não gosta do agroboy heterotope tóxico provavelmente você não gosta disso se você não gosta de rap provavelmente você não gosta de preto favelado se você não gosta de funk não é sobre a música não é só sobre aquilo que você está escutando é sobre aquilo que é sobre quem canta inclusive e sobre principalmente quem escuta e outra coisa importante não gostar ninguém é obrigado a gostar de funk de nada pelo amor de Deus não gostar é uma coisa por exemplo eu não gosto normalmente o que a gente não gosta nem chega na gente tipo pop o kpop coreano nem chegou em mim então talvez eu não conheça eu não gosto eu posso falar não gosto mas na verdade eu não conheço agora campanha para falar isso não presta isso é uma desmoralização objetificação da mulher não sei o que isso é uma estratégia de gastar energia para calar um gênero musical isso não é simplesmente não gostar isso é a versão não é simplesmente não toca no meu Spotify é simplesmente eu não quero que isso exista é ódio é não quero que isso exista é bizarro um outro fenômeno que a gente estava escutando estava conversando ali fora também é como parte da sociedade fica ofendida não só com a música mas aonde os músicos que cantam esse tipo de música chegam né a gente estava falando eu estava vendo outro dia é funkeiros ostentando suas Lamborghinis na cara de todo mundo então chegando e falando assim tá aqui ó eu há dois anos estava lá na periferia e agora eu moro no mesmo bairro de casas fechadas que você e ainda tenho cinco carros a mais do que você e como isso também é ofensivo como assim como esse cara que canta essa música chega num lugar que eu nunca vou chegar e como isso ofende também parte da sociedade é muito bizarro enxergar isso e aí esse ressentimento é a origem daquelas matérias nos jornais de onde vem recentemente saiu uma matéria no G1 de onde vem a fortuna do MC Pose que comprou um carro importado descalço por que que ninguém questiona de onde vem a fortuna do Luciano Huck pra começar eu sei de onde vem porque já era esperado mas de onde vem a fortuna do pai dele lógico é o senhor de engenho é lógico e isso é interessante e também se questiona ou se faz ou se faz aquela coisa produtoras de funk associada a facções criminosas que é uma forma de deslegitimar essa ascensão social e esse pensamento traz uma coisa muito interessante quando você questiona a ascensão do pobre tem uma coisa interessante aí quando o cara conservador questiona um pobre que realmente ascendeu tem uma coisa interessante inconsciente que é a constatação de que a ascensão social no capitalismo não existe exato e se existe é pra 10% das pessoas como constatou um economista até neoliberal que ganhou o prêmio nobel ele falava assim 90% das pessoas que nascem ricas morrem ricas mesmo sendo idiotas exatamente e 90% das pessoas que nascem pobres morrem pobres mesmo sendo esforçadas por mais que você se esforce não vai mudar nada então quando você vê um preto favelado que muitas vezes até se envolveu com crime e se envolveu por fome não porque é essencialmente do mal ou pra se proteger porque as vezes você está numa situação que não tem opção essa proteção sim eu vou pra ficar pra poder comer uma proteção exato quando a gente vê isso essa ascensão do preto favelado que chegou num nível de reconhecimento social e num nível de riqueza econômica a gente vê um questionamento do capitalismo assim assim é uma confirmação do capitalismo no fundo é uma coisa que é até usada pra instigar outras pessoas a fazerem o mesmo e isso não vai dar certo pra todo mundo mas a gente vê um questionamento dessa estrutura porque ascender é quase ganhar na megacena meu parceiro quem é que ganha na megacena é muito difícil e aquilo que a gente tinha conversado uma vez em outro podcast acho que foi com o Ian que falando sobre algumas janelas de oportunidade que a gente tem algumas janelas de oportunidade como por exemplo quando surge o YouTube por uma questão de uma tecnologia nova aquilo deu brecha pra que algumas pessoas que estavam no lugar certo na hora certa com alguma sei lá por alguma ocasião conseguirem entrar num lugar ali que desse pra se encaixar e conseguirem fazer a música acontece uma coisa parecida também algumas pessoas que estão no lugar certo na hora certa já tem algum talento claro mas estão ali meio coisa conseguem seu lugar ao sol por causa da janela de oportunidade que depois se fecha e aí a coisa fica mais difícil hoje é mais difícil pra um YouTuber sair do zero e ficar multimilionário ou conhecido por todo mundo hoje é um pouco mais difícil hoje o bolo tem que ser repartido por muita gente mas quando surgiu o YouTube tirando a parte dos primeiros malucos teve uma galera que conseguiu realmente sair de uma condição às vezes até de precariedade pra uma condição muito bem de vida mas foi aquela janela agora o YouTube virou lugar comum tipo virar YouTuber é a coisa mais comum do mundo então agora já é mais difícil de pessoas que estão numa situação menos privilegiada conseguirem se inserir ali no YouTube ter video ter compartilhamento acho que é uma coisa um pouco mais complicada realmente esse negócio é complicado você conseguir passar pra essa outra escala pra você conseguir ter grana enfim me lembro da música do Racionais porque assim isso é uma coisa que eu ia comentar quando o Emílio tava sentado aqui sobre esse lance da ostentação eu sou um cara que eu tenho muita raiva de ostentação de tudo quanto é jeito mas não é só ostentação do funkeiro não eu tenho raiva da ostentação como um todo eu tenho raiva da ostentação do príncipe saudita do cara que tá lá na loja no Jardim Europa experimentando Ferrari porque eu acho que esse tipo de coisa é só sei lá eu acho uma bobagem esse tipo de coisa eu sou um cara que não sou muito apegado a bens materiais então essas coisas me deixam com um pouco de raiva mas no caso do então no caso quando eu vejo uma pessoa que nasceu muito pobre que vem de uma periferia de uma área segregada e fica e fica ostentando aí eu não sinto raiva porque aí eu entendo o que tá acontecendo com aquela pessoa eu fico triste que este seja o exemplo que essa pessoa tem de sucesso e que é isso que ela queira mostrar pros outros porque eu acho que seria muito mais legal ela se enfiar na própria arte do que no que ela conseguiu com a arte mas eu entendo o mecanismo que funciona dessa forma então não dá pra você enxergar do mesmo jeito a ostentação sei lá do Abelio Diniz ou de um príncipe saudita com a ostentação do funkeiro que é a única que o pessoal se incomoda e é a única que o pessoal chama de ostentação porque ver empresários ou certas pessoas mostrando seus bens materiais não é visto como ostentação é interessante eu vejo eu enxergo como não mas eu acho que é uma coisa natural do capitalismo ele faz isso com a gente todo mundo é condicionado a isso a gente tem que ter a humildade muitas vezes quando a gente faz uma crítica a quem tá ostentando é uma certa não considerar que a gente também tá no mesmo jogo e que a gente poderia ser aquela pessoa é talvez tentar não colocar a nossa individualidade a nossa história pessoal como regra porque é o jogo então a gente é condicionado a valorizar porque a nossa sociedade é assim você é aquilo que você tem a verdade é essa mas é triste né eu vejo com tristeza isso não é nem uma questão de sentimento é uma questão de fato é o capitalismo eu não gosto disso quer dizer é complicado porque isso aí é uma máquina que vai moer muita gente muita gente vai morrer tentando ter e não vai conseguir é um garimpo que muita gente vai se matar e muita gente se mata muita gente vende o seu dia 8, 12 horas tentando ascender economicamente isso não vai acontecer é mas isso inclusive o capitalismo ele exacerba essas coisas mas se você for para pensar isso é até mais antigo se você for ver sei lá a revolução francesa essas coisas todas era aquilo era a ostentação de uma parcela muito pequena da população o resto estava todo mundo na merda e rolava rolou uma revolta ali né tudo bem o pessoal lá que era os lojistas os donos eles meio que se aproveitaram mas sendo bem honestos o pessoal estava com raiva para sustentar a ostentação daquele pessoal lá os caras aumentavam imposto de quem já não tinha nada o que é mais ou menos o que acontece hoje só que você substituiu a monarquia pela burguesia não de alguma forma sim trocou o sistema econômico foi a troca do feudalismo para um sistema feudalismo mercantil digamos assim para um capitalismo foi essa inversão continue sei lá continue cara é que daí eu vou ficar aí a gente vai entrar no ponto de que cortar idade média também vamos falar de cortar a cabeça dos caras tem que cortar de novo vamos para império romano pode ir voltando não não dá dá para voltar mas é porque cara é assim eu entendo o seu ponto você tem razão pode voltar sobre Jesus fez sucesso porque deu esperança para os pobres é porque tem uma diferença fundamental desculpa entrar nesse nesse ponto que é a gente vive num sistema que tem um único objetivo e o único objetivo é acúmulo de capital o capitalismo ele é desenhado para isso e não existe acúmulo de capital para todo mundo porque não tem capital para todo mundo então a gente vive num sistema que ele não visa a melhoria da vida das pessoas ele não visa eficiência ele visa lucro para acúmulo de capital e para esse acúmulo de capital acontecer na mão ele é desenhado para isso essa é a questão ele é deliberadamente desenhado para isso você pega o pensamento liberal o pensamento liberal está dizendo que a Argentina por exemplo está numa situação melhor agora porque teve superávit apesar da pobreza e da fome ter aumentado na Argentina então você tem que ter o superávit aos custos da fome das pessoas o sistema ele é desenhado desse jeito e o liberal está falando esse é o mundo que a gente tem que viver e aí a grande questão que eu vejo é que a hora que as pessoas o nosso trabalho é gerar essa consciência de classe a consciência de que essa parte da sociedade que é a nossa parte da sociedade inclusive ela está trabalhando para que o capital seja acumulado na mão das pessoas e isso é revoltante esse é o ponto eu só vou vai para a gente não mudar de assunto eu só vou assim eu concordo que a lógica do pensamento liberal é essa é o mecanismo que foi desenhado mas eu discordo que os liberais todos concordem com isso muitos enxergam o problema por exemplo da Argentina ter aumentado a pobreza em detrimento da melhora do superávit tipo eu só estou falando assim algumas pessoas enxergam isso claro que você vai ter pessoas que vão entender isso mas a gente tem que pensar no sistema o sistema ele é desenhado para isso não, não tudo bem tudo bem isso se você for pegar qualquer pessoa inclusive as pessoas que defendem o sistema eles vão dizer isso o sistema é desenhado para acumular capital se você se esforçar você vai acumular capital e isso não existe acho que esse esse é o ponto mais importante vão diferenciar o quanto o Estado deve ou não interferir nesse tipo de coisa mas voltando ao tema música vamos lá porque eu cheguei aqui no meio da conversa fui me meter eu nem sei do que vocês estão falando a gente estava falando de funk ostentação estou me metendo aqui quer voltar para o funk ostentação podemos voltar para o funk ostentação mas falar de uma coisa que as pessoas muito criticam em funk e aí a gente chega num ponto que você fala bastante é sobre letra então tem a crítica do não gosto do ritmo ah o ritmo isso o ritmo aquilo apesar do mundo inteiro copiar o ritmo né apesar de vir DJ você que me contou essa história vem gente do mundo inteiro pegar aqui copiar roubar roubar pendrive e fazer e fazer essas coisas mas uma das coisas que as pessoas muito criticam é letra porque a letra é entre aspas está crua porque a letra é dura porque a letra é direta porque a letra fala não tem duplo sentido é sentido único muitas vezes tem sentido único muitas vezes é porque o o pessoal brincava não não pode ter tem umas que tem ou até as que parecem que não tem tem é que o pessoal brincava com com o segundo segundo sentido sei lá das músicas de axé dos anos 90 sentia duplo sentido ah olha só segura o tchan não sei o que e que no funk não segura a minha rola pode ser mas até isso pode ter o meu ponto é cara por e aí uma pergunta que por que as letras por que escrever não eu acho que é uma pergunta que é pertinente porque muita gente que está assistindo inclusive está falando cara a menina está falando que vai sentar no pau do cara velho isso não é música e você já deve ter escutado isso há muito tempo acho que mais do que dizer que não é música é tipo isso não é saudável isso não é nada alguma coisa assim bom mas é isso que você ouve a gente a gente ouve isso é então muita gente critica primeiro é muita coisa que dá pra gente pensar aqui quando se trata de discutir música no pensamento público não se discute construção de sons porque isso é uma coisa mais técnica ou feita ou construída socialmente o debate sobre música é mais técnico então a gente fala sobre a letra que é o que está ao alcance das pessoas mas falar sobre letra pra problematizar uma música é uma contradição porque a letra pra apreciação musical pra um momento que você está ouvindo música não é importante a gente ouve música em inglês e não entende nada ouve música em árabe em coreano em coreano ninguém tem a menor ideia do que está sendo falado e está lá a pessoa pode até aprender por interesse mas a princípio pra que a gente se comova com música não é necessário entendimento da letra tem uma coisa e é comum que mesmo a letra em português ou em qualquer outra língua pelo encaixe em uma música é comum que você que o entendimento a inteligibilidade do texto se perca então é muito comum você não entender algumas sílabas por conta dos sons ali então discutir letra em música é meio que uma coisa besta mas que está no debate público porque é aquilo que todo mundo consegue acessar segunda coisa muita gente discute a falta de metáfora no funk o funk é novo a gente já conhece Chico Buarque a gente já está de saco cheio disso e uma prova de que a periferia conhece Chico Buarque é o interlúdio que o puto de Paris do trap fez da música construção do Chico Buarque sabe amei daquela vez amou daquela vez como se fosse a última e ele fez uma versão versão favela traficou daquela vez como se fosse a última que é incrível ou seja bem da hora ou seja periferia conhece só o funk só é novo porque pela primeira vez na história do nosso mundo você pode gravar conteúdo explícito sem censurar na história do funk eu vi muita censura logo o DJ Malboro logo no início do funk o DJ Malboro lançou a melô da mulher feia que era mulher feia cheirar mal como o morubu todo mundo que frequentava o baile cantava mulher feia chupa pau e dá o cu mas naquele momento histórico você não poderia registrar os caras não iam bancar um disco ter uma impressão de um disco ou de um CD que tivesse essa música então o funk não quer ser Chico Buarque ele quer ser explícito e pela primeira vez a gente pode ser explícito agora as metáforas continuam existindo toma vergonha na cara chama meu pau de vergonha e bate na cara olha aí não olha aí é isso é sobre isso é sobre isso ele gostou ele gostou lógico mas é porque é incrível ele é safadinho ele é safadinho que engraçado eu demorei meio segundo pra processar pra cair tá ok eu chamo o pau de metáfora tá bom vai não eu tô rindo ainda da sua cara foi muito bom foi do nada foi meio surpresa e também tem o aspecto e aí de novo uma pergunta leiga de um reflexo do que é a periferia no sentido ou não necessariamente não porque isso isso é um discurso que se faz muito se faz muito o discurso de que você vai no baile e o baile é o inferno na terra você já ouviu isso também várias vezes que ah você vai no baile lá no baile é cara ali é o é Sodoma e Gomorra tem o demônio desenhado no teto e a gente escuta muito isso e não você já escutou isso já leu isso nas suas redes às vezes eu vou nessa intenção e não acho porra você já tentou né cara já quis muito né é então tem essa essa demonização né então essas reportagens sensacionalistas pegam tudo aquilo que é socialmente condenável e jogam no baile funk sexo droga prostituição roubo de moto roubo de carro em todo lugar tem alguma coisa socialmente condenável agora no baile não existe essa sexualidade não existe suruba no meio do baile não é assim então aquilo que se canta talvez seja até um desejo é de ir além do contexto conservador que muitas vezes é um baile funk é conservador no sentido a gente não vê pegação eu demorei muito pra encontrar eu tenho visto mais recentemente beijo na boca em baile funk caralho cara é que louco que louco pessoal se pegando galera tá dançando tá dançando ali às vezes é meninos de um lado moças de outro e eu acho muito louco nossa que coisa velha eu acho muito louco a demonização disso como se quem foi no Lula Palooza final de semana passado não tivesse nada de droga nada de putaria a Lula Palooza era tipo a praça de São Pedro com fiéis escutando música uma coisa uma coisa que a galera faz muita acaba rolando eu digo eu por mim que sou um véio sedentário que fica em casa e já não vou em balada faz muito tempo há muito talvez um certo emparelhamento talvez por causa do negócio da mesa de som essas coisas assim com rave que é outra coisa um paralelo isso um paralelo com rave que em rave tá todo mundo fritando não ninguém usa droga eles só chupam um pirulito e tomam água isso não é isso é só o pirulito e a água porque tem esse aspecto também parece que as outras festas a rave não não acontece nada até porque eu imagino que no baile funk o pessoal tem que trabalhar no dia seguinte também nem dá pra você ficar muito morto porque no dia seguinte você tá lá mas é muito louco isso no baile é horrível é o lugar do demônio e Lula Palusa o Lama Palusa é incrível vai ser tudo lindo e ninguém tá usando droga ali no meio fora a vista grossa nesses Lule eu fui no festival me convidaram pra ir numa apresentação de funk mas era um grande festival artistas consagrados teve show do MC Ig quase o MC estourado e eu me lembro mano que eu tava com um parceiro meu e aí a gente ficou rindo porque a revista era muito louca assim você podia estar com 10kg de cocaína que tava tudo tranquilo pode, pode, pode tá tudo sossegado eu até fiz assim pro cara revistar não, vai lá, vai lá vai lá e com ele também vai lá, vai lá, vai lá é o contexto e esse parceiro que tava comigo um cara preto ou seja naquele contexto playboy não, passa aí passa a droga vai tudo vai lá ninguém tá ligando inclusive você falou uma coisa que agora me deu uma dúvida que com certeza sabe responder porque tem a ver com uma questão histórica o pessoal do funk todo mundo adotou o esse prefixo MC que vem do rap como que é porque isso foi uma transferência né alguma coisa assim qual é a a lógica não na verdade é porque o funk ele também é parte da cultura hip hop dentro do hip hop a gente tem vários tipos de música o que a gente mais conhece tradicionalmente talvez seja o boom bap que é uma forma de fazer rap mas dentro do hip hop a gente tem vários subgêneros musicais o Miami Bass que são as músicas dançantes porque o rap que a gente conhece o boom bap ou o trap é dançante dá pra dançar dá pra dançar e dançante é mas não é um tipo de música dançante é uma música pra você focar na mensagem e dentro do hip hop a gente tem as músicas dançantes do hip hop e é por isso que inclusive não só isso mas no começo vários fãs chamavam rap rap da felicidade rap do Silva sim é o rap do Silva sim ficou bem conhecido eu cheguei aqui vocês estavam falando de funk e ostentação eu li um comentário aqui no chat que eu quero fazer um comentário em cima do que eu vi aqui que não tem nada a ver com o superchat inclusive mande o seu superchat que é assim gente quando a gente fala de funk e ostentação a gente nunca pode esquecer que quem ostenta as coisas é bilionário então a gente critica muito o cara que vai ali comprar Lamborghini que tá usando o tênis de 20 mil reais e o relógio de 100 mil reais mas a gente esquece que tem uma parte da população que tá ostentando e que você não tá nem vendo o que tá acontecendo a gente sempre fala que eu falo lá no blá blá que existem lugares existem lojas existem roupas existem tênis existem relógios que não aceitem nem que você entre na loja pra comprar a única coisa que ofende quem tá assistindo é porque o MC Rian vai entrar lá na Patek Felipe vai comprar um relógio de 300 mil reais vai chegar no Instagram dele e vai mostrar o relógio de 300 mil reais ele vai esfregar na cara de todo mundo que o relógio de 300 mil reais que ele comprou vale mais do que o apartamento que a classe média mora mas a gente precisa lembrar que tem cara no mundo que tem uma coleção que tem 500 relógios literalmente de 300 mil reais cada um ou mais o problema da ostentação é que a gente se sente ofendido pelo cara de periferia comprando relógio esfregando na nossa cara que o relógio dele vale mais que o apartamento que eu moro existe muita gente que tem muito mais relógio desse então sempre se lembrem disso e aí outra coisa falar que o cara que veio da periferia não pode ter o relógio não pode ter o tênis não pode ter a casa na maioria das vezes é só racismo da sua parte dizendo que ele não pode ter o que você acha que ele não pode ter e não que ele não possa não, mas muita gente fala isso que o problema da ostentação é ele está ostentando e se você está achando que ele está ostentando é porque muitas vezes você acha que ele não deveria ter aquela casa ele não deveria ter aquele carro porque não foi ele que inventou aquela casa e aquele carro então tem muita gente que está falando assim a ostentação é feia porque ele está esfregando na cara e está mesmo eu acho que o mais comum não é dizer você não pode ostentar o mais comum é a mensagem você favelado não pensa na estrutura do capitalismo então você faz isso você precisa desses bens para você se empoderar quando na verdade quem faz esse tipo de crítica está entediado com a própria riqueza exato é foda exato e vendendo um padrão de vida que é ah não a gente precisa viver uma vida isso sempre me incomodou teve um movimento há um tempo ao movimento minimalista gente quem mora na periferia vive a vida minimalista sempre viveu a vida minimalista ou ou não 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 mas minimalista no sentido de cara uma crítica que eu sempre ouvi pô o cara mora na periferia e tem uma televisão de 80 polegadas ah ele deveria estar guardando dinheiro para ter a vida que eu acho que ele deveria entende o meu ponto tipo pô vai se ferrar tem uma coisa muito importante de ser falado que é pouco falado no debate público é muito cruel e perverso você exigir que o pobre poupe dinheiro exato o problema da pobreza é o cara ter pouco dinheiro e é um problema do capitalismo não tem nada a ver com ele o problema do pobre não é não é a pessoa dele a falta de ganância a falta de ambição falta de trabalho Tiago você trabalha pouco você sai de casa às 4 da manhã e volta às 8 da noite fica 4 horas no busão para ir trabalhar e você trabalha trabalha enquanto eles durmam toma banho gelado de manhã e aí exigir que o cara gaste pouco ainda que ele não possa ter aquilo que ele quer ter pô é foda né é perverso exigir que o dinheiro que você ganha o pouco dinheiro que você ganha você não torre de uma vez porque você nunca pôde fazer aquilo exato é um problema estrutural e quando a gente fala estrutural é um problema que não é um problema que escapa da gente eu vi uma fala muito boa do Ian Neves recentemente que me pegou porque ele sintetizou uma coisa que eu tava pensando o capitalismo é um bagulho tão zoado que mesmo que você queira cooperar você não consegue vai o Gugu pega uma mulher que tá morando na rua fumando crack constrói uma casa mobília e dá aquela casa pra ela aquilo vai se manter? não vai não dá eu ficava imaginando isso até com o prêmio do Silvio Santos quando era carro eu falei assim tá bom ele vai dar um carro bom porque tinha uma época que tinha isso vai dar um carro bom pra uma pessoa como é que ela vai pagar esse carro pagar a manutenção IPVA gasolina coisa segura riscadinha é eu falei assim cara é insustentar a pessoa vai ter que vender o carro ela vai pegar vender o carro e ficar com o dinheiro porque é isso que ela vai fazer é o que acaba acontecendo é o jeito que dá porque o dinheiro pelo menos você põe no banco sei lá mas tipo e mesmo assim inclusive talvez daria um estudo né acompanhar o que o que aconteceu com esses casos de Luciano Huck dando tapinha nas costas dando carro dando caso o que que acontece com isso depois eu vi uma vez com mega cena não sei se você já viu não nunca vi cara mega cena porque o cara vira milionário imagina você do dia pra noite do dia pra noite então o cara virou milionário e tem um estudo mundial que mostra que mais de 80% das pessoas deixam de ser milionários num período de 5 anos então é aquele negócio você ganhou a grana e cara você nunca teve grana então existe uma tendência da maioria das pessoas chama despirocar mas é por isso e uma coisa muito louca é que isso não tá ligado necessariamente a quantidade de grana que o cara ganhou então tem cara que ganhou 100 milhões de reais porra em 5 anos a grana do cara acaba e ele volta muito provavelmente ao padrão de vida que ele tinha antes porque tem uma outra coisa que a gente não sabe ser rico né não e outra eu falo muito do Luciano Huck por isso eu lembro do Luciano Huck sendo vendido como um self made man aquele cara que cresceu e que construiu a carreira dele a partir do trabalho dele e eu lembro de uma reportagem em 98 do pai do Luciano Huck dando um milhão de reais pra ele abrir a boate dele cara imagino que era um milhão de reais em 98 tá ligado tinha acabado de surgir o real o real é de 94 imagina um milhão de reais era um milhão de dólares era um milhão de dólares praticamente um milhão de dólares do pai dele em 98 pra ele abrir a primeira danceteria dele e aí não é só isso ele abriu o negócio dele ele conhece todo mundo que ele precisa conhecer porque todos eles estudaram na mesma escola porque todos eles são amigos porque o cara que estudou na sala dele é filho de não sei o que da Antártica que aí você fala com o cara o cara vai fornecer cerveja pro seu negócio e de repente cresce do nada você é um self made man e aí o cara ganha na mega cena ele não conhece ninguém ele tem 60 pessoas pra cuidar a partir daquele momento então esse é que é o ponto eu ia comentar isso daí uma coisa é você ser rico quando todo mundo que tá ao seu redor é rico também é e tudo bem se o cara não tivesse despirocado talvez até ele tivesse conseguido sustentar a galera e mantido essa grana porque 200 milhões é muito dinheiro dá pra 200 milhões virar muita coisa mas ninguém ensinou ele a fazer isso e aquilo né se todo mundo sabe que você ficou milionário na verdade você não tá sustentando 60 pessoas você tá sustentando centenas você tem que torcer pra acabar antes do dinheiro porque todo mundo ao redor exatamente porque todo mundo ao redor vai precisar e você não vai falar não e esse é que é o grande ponto o pessoal fala quem começa ganhando dinheiro que os pais já são ricos a pessoa ganha o dinheiro o dinheiro é dela é lógico a pessoa que ganha o dinheiro e a família é pobre o dinheiro já tá sendo redistribuído porque tem que comprar sei lá o pai perdeu a perna trabalhando a mãe sei lá tá veia tá não sei o que tem que fazer todas essas coisas com dinheiro você tem que ajudar o resto então o dinheiro já vai sendo já é uma parceira já vai é por isso que não dá certo a gente individualizar as coisas e até é uma coisa interessante da gente pensar como é que é a vida dos MCs como é que é a vida do Mano Bral dos Racionais porque é o seguinte uma coisa é você ter dinheiro uma coisa é você ganhar 30 mil reais mas uma coisa é você ganhar 30 mil reais e você sei lá ter uma casa ter um plano de saúde que é o que normalmente acontece com o Playboy já tem uma estrutura antes outra coisa é você ganhar 30 mil reais e a sua mãe tá passando fome sim a mãe da sua mãe tá passando fome e o seu tio tá passando fome e assim porra é um negócio como é que você vai é uma carência ancestral que nunca vai se equiparar ao Playboy quer dizer você tem que ganhar talvez 10 vezes mais pra conseguir estar no mesmo nível ancestralmente falando porque se você pegar o avó do MC Pose ou bisavô tava sendo escravizado ao mesmo tempo que você pega os caras realmente ricos eles tem o que chama de dinheiro geracional sim que o cara ele tem o pai do bilionário americano era o dono era o senhor de escravo há 200 anos e aí essa grana ela vem passando e vem se acumulando cada vez mais então não dá pra comparar as pessoas acho que tem casos também acho que a história lá do Lobo de Wall Street é mais ou menos assim pesadeles já serem um cara classe média você falou do self-made man e todo mundo vende assim ah não você pega o Mark Zuckerberg ele criou o negócio dele num quarto de universidade ele era de classe média não ele estudava em Stanford cara quem estuda em Stanford paga 40 mil dólares de mensalidade por ano ele já era rico nos Estados Unidos pra chegar onde ele tava ele já tinha os contatos e os amigos dele já tinham os contatos onde ele tava e aí voltando a ostentação e é isso que eu acho esse lance que você falou do judeu pobre eu acho que também tem a ver com uma questão de recorte a gente fica sabendo dos judeus que são ricos né mas tem uma parcela tem uma parcela que não tá tudo bem é que tá tem a ajuda isso esse é o ponto eles se ajudam esse é sempre o ponto não é uma questão de 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 mas não é todo mundo rico não, não é mas eu vou dar um outro exemplo pra não falar de judeu tá favelado eu nunca vi judeu favelado é mas vamos pegar vamos pegar um outro exemplo vamos pegar um outro exemplo você pega eu tava lembrando disso outro dia não eu tava lembrando outro dia disso da Camila a Camila tinha um cara tinha um cara que trabalhava com ela ou ou mesmo japoneses mas tinha um cara que trabalhava com a Camila esse cara era de uma igreja então ele era de uma de uma igreja pentecostal e tudo mais e aí o que acontecia ele abriu um negócio de segurança de casa então ele colocava câmera ele ele colocava cerca elétrica esse era o negócio dele cara o negócio dele tava prosperando pra caramba por que que o negócio dele tava prosperando pra caramba porque ali na comunidade dele ele era o único cara que fazia isso e um ajudava o outro ah eu compro o seu negócio de segurança você vai comprar roupa na minha loja e assim por diante quando a gente fala historicamente do povo judeu tem muito essa história dessa identidade como povo e de um ajudar o outro nesse processo de construção de riqueza eu concordo com você que não é todo judeu que é rico e tudo mais mas tem essa história de um ajudar o outro como acontece em outras comunidades historicamente e algumas igrejas exatamente na favela acontece também dessa estrutura cara pergunta do livro o meu capítulo favorito do seu livro e do juscelino é sobre machismo no funk então a gente tem que citar esse lado também tá então ó putz mas aí eu sou homem não tem lugar de fala sou homem machista pra cacete ó então o livro tá aqui o fábio vai o fábio o link tá no o fábio vai colocar o link não é verdade mas você escreve sobre isso então vamos conversar um pouco porque isso é um aspecto que se fala muito quando se critica o funk também então a gente vai falar que o funk é machista que o funk é misógino como que você enxerga isso como que você fala sobre isso no seu livro e porque você não tem lugar de fala pra falar disso na sua opinião é olha tem uma coisa interessante aí uma vez que os debates sobre racismo sobre machismo ganharam a mídia mesmo que quando ganha a mídia não seja legítimo que seja só uma estratégia pra lucrar é o que eu chamo de feminismo avon tá quando o avon publica ou a natura publica alguma coisa alguma fábrica de cosméticos publicou recentemente nós não ouvimos músicas que objetificam a mulher você acha que uma avon uma natura tá preocupada com feminismo não preocupada em vender até porque provavelmente o dono é homem os donos né os sócios sei lá a maioria deve ser homem uma vez que esses debates tomam conta do debate público assim uma vez que a frase frase redundante né uma vez que esses debates surgem no pensamento público sobre racismo machismo o que que acontece as pessoas desonestamente usam isso em benefício próprio ou pra cancelar o que elas não gostam a gente viu isso no caso do Robinho tá eu vi pessoas do movimento negro que criticando o Robinho porque só agora depois de 10 anos ele trouxe a pauta do racismo ah sim enfim eu ouvi isso daí ou seja então você pode usar essa questão o que acaba acontecendo é isso o funk é alvo de consensos morais do seu tempo pra ser cancelado e um dos consensos morais é você usar a pauta do machismo pra cancelar o movimento funk então eu falo uma coisa que eu aprendi o que eu tô fazendo nesse livro é transmitir o conhecimento que eu aprendi principalmente com as mina preta do funk perfeito não é uma coisa que eu tô falando na minha opinião de homem que vocês podem questionar e tem que questionar as mulheres nos bailes de favela não se chocam com esse tipo de letra porque elas entendem o contexto por mais que tenha muita violência na quebrada nas periferias muito feminicídio as mulheres tem um treino ancestral e um treino de vida assim elas sabem lidar com isso de alguma forma mesmo que às vezes dê ruim e o machismo escancarado não é novidade pras mulheres sua vagabunda sua puta sua piranha isso não é novidade pras mulheres é a segunda-feira da pessoa ela escuta isso todos os dias agora chega numa mulher de moema de olho azul e fala sua vagabunda pra você ver que você vai tomar um processo de um puta advogado que vai acabar com a sua vida ou seja então e provavelmente uma mulher dessa talvez não esteja tão exposta a um machismo e a uma violência quanto a mulher de periferia tá ou talvez não explícito porque a gente sabe que explícito acho que encaixa melhor porque a gente vive numa sociedade que o machismo tá em todos os cantos às vezes a mulher de moema dependendo do contexto que ela tiver alguém chamar de vagabunda ela vai ter que engolir por uma série de questões sei lá talvez a questão seja o explicitismo inclusive a forma a forma como o machismo se manifesta depende de classe bem observado também então normalmente esse tipo de violência explícita assusta as mulheres ou as pessoas até homens também que não conhecem a periferia tá e eu dou o exemplo aí da minha experiência apesar de estar embasado nas minas pretas eu falo da minha experiência quando eu estudo eu sempre estudei mais em escola pública mas das poucas vezes que eu estudei em escola particular era em escola particular periférica também que a mensalidade era barata e também durou pouco meus pais não conseguiam pagar sujavam o nome e voltavam pra pública quando eu ia pra pública como é que era o desentendimento entre homens e mulheres sua puta sua vagabunda sua chupa rola era assim eu estudei em escola que era cadeia nessas escolas é tec essas escolas não estudei nisso aí não e aí as mulheres revidavam seu viadinho chupa rola é você e já chutava o cara ou seja as mulheres das periferias lidam com essa violência e não se assustam o que que acontece quando o cara canta uma letra agressiva explícita isso choca os setores mais privilegiados que muitas vezes são jornalistas são pessoas que tem poder de influência que criam essas polêmicas pra cancelar o funk porque não lidam com aquele contexto eu não tô dizendo que você tem que naturalizar e entender a violência mas é o fato de que muitas dessas polêmicas não entendem o contexto não entendem a estética do funk não entendem que o funk quer causar uma estética e que nem tudo que se canta é o que se vive sim agora por que que você entende como estética uma banda gótica chamada maldita em que o cara fala que comprou uma arma pra assustar a namorada a arma acabou disparando e ele falou ah já que eu matei eu vou abrir o corpo pra ver o que tem dentro por que que você entende essa letra como gótica como uma coisa estética e por que que você não entende o funk esse negócio de vou comer 30 numa noite como uma estética porque não tem como comer 30 numa noite nem com Tadala 3 Viagra não tem como não tem não tem fuma a não ser que você enfie é aí dá né e ainda assim tem os caras jato filho eu já disse já disse aqui já disse aqui no Três Elementos várias vezes tenho 25 anos de casado e 43 anos tá ok uma bem dada não desculpa é melhor uma coisa que você ia falar no negócio do gótico aí volta no nossa volta no naquele começo da live aqui que você tava falando sobre a língua né muitas vezes você tá cantando atrocidades em outras línguas que você não tá entendendo eu já vi vídeo no Instagram porque eu não consumo TikTok mas deve ser igual no TikTok de gringa dançando funk ela tá imitando a dança e ela não sabe o que tá sendo falado e se ela for tentar traduzir no Google Translate não vai dar efetivamente o que que significa então eu acho que rola muito dessa tolerância com outros ritmos né quando o idioma é incognoscível né você chega que vai dizer ó eu não consigo entender o que o gótico tá falando que ele tá sei lá esquartejando a mulher dele então tipo né então ok beleza sim sim é mais pela parte musical mesmo né o a batida e o som que atraem mas tem gente que entende a letra que continua gostando e entendendo como metáfora eu já conheci gente que fala assim ah eu escuto esse heavy metal que o cara o cara não matou ninguém é ele não matou ninguém ele tá falando que vai escortejar pra levar um pedaço seu junto porque ele te ama e tá tudo certo ah eu nunca entendi como metáfora eu sempre entendi como tipo um jeito de chocar pra ganhar pra 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 chamar atenção mas daí nesse sentido e concordando com você então pode ser a mesma coisa inclusive eu tô falando que eu como 30 porque eu quero chamar atenção exato mas eu não interpretei como metáfora sei lá o Slayer sempre tem um serial killer em todos os discos do Slayer uma música de serial killer as pessoas precisam fazer terapia né porque transar é melhor que matar os outros né com certeza não é engraçado tipo eu não sei eu nunca matei os outros pra saber isso é melhor você perdeu uma oportunidade de falar assim não sei nunca transei é não não mas é verdade né eu não depois vira corte é então é verdade é verdade é verdade nossa mas isso é a gente normaliza você tem cara nunca tinha pensado nisso você normaliza tipos de violência diferentes da violência que tá sendo cantada inclusive né é e muitas vezes assim na minha experiência na periferia eu vi muitas mulheres batendo em homens assim ou seja as mulheres das periferias não lidam com essa agressividade machista passivamente eu não tô idealizando gente a gente sabe que o feminicídio na quebrada o bagulho é maior que as vezes o cara chega com a peça mesmo que a mina revide mesmo que a mina dê um pau no cara não tem como lutar com a peça mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte isso não assusta e muitas vezes isso é usado como pauta o feminismo os feminismos a desigualdade de gênero é uma pauta legítima só que ela passa a ser usada de forma política por gente safada que quer cancelar o movimento funk inclusive o bagulho que eu falo no livro quem mais me enche o saco com esse bagulho de funk objetifica a mulher mas e o funk objetificando a mulher é homem eu falo tu acha que eu sou trouxa rapaz homem preocupado com isso não é uma causa que você você não sai na rua preocupado se alguém vai se esfregar em você você não pensa eu sempre falo isso cara o dia que nossa nada a ver com a história mas eu lembrei disso eu preciso sempre falar o dia que eu entendi que eu nunca tinha pensado nisso porque homem porque branco porque cis que a Camila minha esposa casada comigo há 25 anos eu demorei uns 10 anos para entender isso todo dia está preocupada com a roupa que ela vai usar todo dia ela está preocupada com o assédio que ela vai sofrer e provavelmente ela vai sofrer todo dia ela vive nesse mundo em que ela está ameaçada e a minha resposta para ela quando ela me explicou isso pela 25ª vez e aí finalmente eu entendi como que você aguenta porque isso é bizarro também como que aguenta isso que é um exemplo de uma coisa que já aconteceu e aí a gente vai vamos tangenciar e ir para umas questões de umas questões de orientação mas não quero abrir essa janela vários homens que caíram na real que eu conheço pelo menos caíram na real quando sofreram o assédio de outro homem e tiveram isso sabe tipo foram foi uma coisa um pouco mais uma coisa um pouco mais explícita que saíram horrorizados e falam assim pensa que é isso todo dia às vezes sofreram o assédio um dia de uma pessoa e tem gente que sofre todo dia isso é muito louco porque é isso que eu falo a gente como homem a gente está num lugar de privilégio que a gente não pensa sobre isso e isso que você falou é real aconteceu uma vez comigo eu estava indo trampar de manhã no sábado e aí veio um carro atrás de mim devagarinho quando o cara vai te seguindo o que aconteceu aí eu estava andando calça marrom o cara parou o carro na hora no farol eu estava vindo virar a esquina o cara parou o carro abriu o vidro ficou com a mão no pau pegando no pau e olhando meu Deus e aí a gente é homem a gente é treinado para ser violento na nossa sociedade mano eu olhei aquilo e o cara com um olhar meio de doente não aquele doente que quer tipo tirar um barato da sua cara um olhar meio doentio mesmo alisa no pau olhando para mim aí eu falei cara eu já tinha mais de 30 anos e falei saí tipo uma pessoa assim traumatizada eu falei mano a primeira vez que eu passo por isso em mais de 30 anos e fiquei e as mulheres é segunda-feira eu lembro é segunda-feira não é sério eu lembro de chegar na escola devia estar no primeiro no primeiro colegial olha colegial vocês vão ter noção primeiro ensino médio primeiro ano do ensino médio eu lembro de ter chegado e duas colegas da minha sala reclamando de Zé Broinha no meio da rua veio Broinha sentada no carro passando duas meninas de 15 anos e tipo e o cara lá então quer dizer com 15 anos elas passaram aquilo que você passou e elas estavam levando com naturalidade entre aspas porque porque segunda-feira porque segunda-feira ou a mãe prepara porque é comum exatamente elas estavam com nojo mas elas estavam com um nojo lidável tipo que nojo como se tivesse pisado na bosta e não é uma coisa muito severa e aí a gente não aguenta um dia não aguenta e é muito louco esse ponto que você apontou que é e de novo a gente precisa lembrar de informação um dos países que mais tem feminicídio no mundo um dos países que tem mais assédio no mundo um dos países que tem mata mais pessoas trans no mundo e muitas vezes a gente sabe que quem tá te criticando por falar de funk é o cara que assedia o funcionário que assedia a pessoa na internet a gente vive isso com as nossas amigas divulgadoras com a Camila todo dia a pessoa tá divulgando ciência e sendo assediado no comentário e aí esse cara que não gosta de funk porque o funk é ofensivo contra a mulher né cara isso é muito é muito bizarro né muito estranho viver nisso só deixa eu dar dois recados um que eu não consegui encaixar Fábio hoje fui incompetente Fábio fui incompetente não vou conseguir não vou conseguir posso eu ir agora cara fica à vontade vá lá eu vou aproveitar pra dar o recado vou aproveitar um dos recados eu vou dando vai lá fazer ti vai lá vai lá vai lá é o chá é o chá que o Thiago tá tomando então ó gente daqui a 10 minutos a gente vai começar a ler nossos superchats já são 9 horas da noite o nosso plano é começar sempre ler os superchats entre 9 e meia e 10 horas porque a gente pretende ir embora hoje o papo tá muito bom dá pra conversar com o Thiago a noite inteira tenho certeza disso mas ó a gente não abriu umas 3, 4 janelas tem janela pra cacete pra gente abrir ainda então não esqueçam que dá pra apoiar a gente com o superchat ou com o seu sticker vou aproveitar o segundo momento aqui então eu ia fazer uma outra propaganda mas vou fazer outra pirulinha Fábio vai colocar ali na tela nós lançamos semana passada e vai ter vídeo agora toda segunda-feira sobre esse assunto uma jornada com os 3 elementos pirulinha lançamos lançamos você tava aqui você tá acompanhando não sou tão esclerosado não seja tão esclerosado pirulinha em que a gente tá propondo a gente fez a gente se associou a uma agência de viagem que organiza viagens como essa então não somos nós organizando em que a gente vai fazer uma viagem de 12, 13 dias por terras inglesas e escocesas terras bretãs bretãs da ruritânia da ruritânia então a nossa proposta é a gente chega vai pra stonehenge pra londres oxford liverpool passamos na muralha de adriano ali no meio do caminho vamos ver até onde os romanos chegaram e eu achei interessante porque o adriano não era zagueiro não era não era era atacante era atacante era o imperador mas ali é pra defender exato que é até onde o império chegou ali porque o império não conseguiu subir até a escócia tinha os picts tinha os picts exato não deixavam e a gente vai pra escócia vai pra edimburgo ficamos alguns dias em edimburgo e depois nós vamos para as highlands nós vamos para pra ver o loj loj vamos pro lago nés atrás do monstro provavelmente não vamos achar é pode ser não não é na frente porque o monstro vai estar atrás rindo da nossa cara que é isso que eles fazem então se vocês quiserem mais informações sobre a viagem tem aqui caravana.us us barra os três elementos 2024 sem os três elementos 2024 sem os mas está aparecendo aqui na tela está lá na descrição então caravana clica ao invés de digitar clica clica tem o link aqui embaixo ou clica ou apoia e aí você vai entrar em contato com eles porque o que está incluso nessa viagem tudo tudo o que a gente precisar transporte transporte na Inglaterra hotel com café da manhã e jantar a entrada em todas as coisas que a gente vai tickets então por exemplo vai lá pra pra Stonehenge precisa comprar o ticket não vai precisar não vai precisar já vai chegar lá já vai estar comprado separadinho pra você pra gente chegar e aproveitar os espaços a gente vai a Liverpool vamos andar ali no cais e tem que ir lá na caverna dos Beatles vai estar tudo incluso tudo organizadinho tudo com horário tudo com gente acompanhando a gente pra resolver os problemas pra que a nossa viagem seja a melhor viagem possível vamos estar eu você Carlos Ruas que não está presente hoje porque está preso está preso está preso no oceano está em cárcere em cárcere náutico cárcere náutico está preso vai ficar três semanas fora duas ou três semanas fora e Camilinha além disso Perula Fábio Herrari nossa equipe de produção Juscelino Cleiton também vão porque a gente vai produzir conteúdo lá duas lives vão acontecer lá uma em Londres e a outra na Escócia e além disso a gente vai aproveitar pra ir aos museus pedir autorização pra filmar e a galera vai estar lá com a gente terceira coisa importante tem tempo livre pra gente tomar uma cerveja pra gente ir pra um pub pra gente bater papo pra galera conviver com a gente certo, seu Fábio? eu estou aqui na live boa noite boa noite, Fábio seu incrível, tudo bem? olha, eu recebi uma mensagem no Instagram no nosso Instagram no nosso Instagram, fala e falando assim ah, vocês estão eu só não achei tanto legal a parte da Escócia tem uns pubs tem umas coisas assim vocês podem falar melhor nisso? ah, então a parte da Escócia vai ser a seguinte a gente vai lá nós vamos ficar menos da metade um terço da viagem a gente fica na Escócia e tem toda uma parte histórica de Edimburgo então tem todo um centro velho de Edimburgo que a gente vai conhecer tem o castelo de Edimburgo que é um dos castelos mais interessantes e mais antigos da Inglaterra que nós vamos visitar e a única coisa que a gente colocou lá é que tem uma experiência do whisky, Fábio então tem uma noite bom, os caras fazem whisky faz séculos a pessoa pode não ir a pessoa se ela não quiser ir na experiência do whisky ela não precisa ir é tipo um alambique é tipo um alambique aqui no Minas Gerais isso ela pode não ir ir numa tequilaria lá no México não, então outra coisa o que você falou de Edimburgo pra mim outro dia que era uma cidade que parecia cenográfica e ficou lá isso o centro de Edimburgo é uma cidade cenográfica praticamente com chuva é uma cidade cenográfica com chuva então cara tem um monte de coisa que a gente vai ver em Edimburgo e a nossa proposta é que no final do dia depois que a gente tiver conhecido bem a cidade a gente para ali pra ter a experiência do whisky acho que é justo não é? vai quem quer vai quem quer você não é obrigado a ir na experiência do whisky a experiência do whisky envolve você conhecer o lugar ver como é a produção lógico na verdade é histórico você não precisa beber você não precisa beber nada ninguém te pediu pra beber nada uma outra coisa por exemplo a gente tem noites livres em Londres vamos chegar eu pirulinha Camila e Carlos dos Ruas e vamos falar pra galera pô nós vamos ali no pub quer ir com a gente? o cara pode falar não vou fazer a minha soneca tá bom vou trabalhar justo vou trabalhar nada mais justo então clica aqui aí o S Travel faz viagens para vai lá e o S Travel faz viagens para o mundo todo é um parceiro que a gente está bastante orgulhoso porque eles têm toda a estrutura da viagem eles têm experiência gente tem seguro de viagem vou contar um segredo aqui Fábio que você me contou hoje gente eles são tão organizados que as passagens estão reservadas por quê? porque você tem que reservar a passagem agora pra fazer uma viagem com tanto de gente que a gente quer levar porque eles já estão vendo o hotel que a gente vai ficar porque tem que ter porque se deixar pra outubro não vai ter hotel pra gente ficar então manda sua mensagem escreve pra eles se vocês tiverem qualquer dúvida manda pra eles então já dei o recado do superchat Fábio já dei o recado da viagem e agora não consegui encaixar eu fui muito incompetente hoje Cleitinho o papo tá bom demais é? você achou que eu não ia falar de você? é? Fábio mostra o Cleitinho trazendo papel pra nós aqui fazendo um favor coloca na câmera geral pra gente deixar ele envergonhado obrigado Fábio hoje a gente tem patrocinador na live que eu esqueci de falar não é que eu esqueci que eu não consegui encaixar um patrocinador que tá na live de hoje Tiago é a Insider Store pode crer a Insider Store e ó não sei se você já foi em algum lugar que você ganhou mas tem até presente da Insider pra você hoje que beleza Fábio o que a gente colocou no presente do Tiago hoje tem camiseta tem cueca e meia e meia agora eu entendi camisetas cuecas e meias da Insider cara eu sempre eu sempre dou testemunho eu gosto das roupas da Insider mas a cueca meu amigo é show e a gente tá no mês do consumidor da Insider então se você usar o nosso link você vai ganhar 15% né Fábio 15% de desconto mas pode chegar a até 38% dependendo do produto que você comprar então tem o nosso desconto e se você usar o nosso cupom você vai somar com os descontos que eles tem no site então também a mesma coisa que a gente sempre fala gente se você tiver precisando de camiseta se você tiver precisando de cueca se você tiver precisando de meia considera comprar na Insider e usar o nosso cupom pra Insider continuar apoiando projetos como os três elementos certo posso dizer uma coisa diga por favor já percebi que o tecido é elástico flexível você que tá num baile de favela meu parceiro encontrou ali alguém vamos pro beco não precisa nem tirar a roupa só puxar de ladinho ela não rasga não vai rasgar excelente propaganda da Insider puxa de ladinho não vai rasgar na hora que você terminar elasticamente ela vai voltar pra posição é real isso aí pô é chegou a batata chegou o franguinho outro recado aquele cara que tem o fetiche que gosta de rasgar vai ser difícil vai ser difícil porque o tecido é elástico não é fácil de rasgar a roupa também cara é legal porque ela não perde a cor essa camiseta aqui é a camiseta que eu uso sempre a gente lava ela continua bonitinha pretinha pirula começou hoje Fábio vou fazer denúncia denúncia aproveitar que ele não tá aqui começou com a camiseta toda amarrotada agora a camiseta tá lisinha por quê? porque o calorzinho do corpo dá aquela esticada na camiseta se estender direitinho é show então clica aqui ajuda a gente pra Insider saber que o nosso público é engajado e que eles vão voltar e continuar patrocinando nosso projeto lembrando que a Insider fechou um aninho de contrato com a gente Fábio é um dos nossos patrocinadores principais e vai estar aqui com a gente até o final do ano certo? porque a gente critica o capitalismo mas a gente tem que viver nesse mundo não tem gente não, a grande verdade é que o seguinte o capitalismo submete até as grandes empresas meu parceiro o bagulho é foda Fábio, a gente tem perguntas temos superchats ah, o pessoal falando aqui vou comprar essa cueca porque a propaganda tá ótima Liz vou dar um outro depoimento aqui falarei da minha esposa vou expor porque eu já expus não, eu já expus a minha mãe aqui cara, deu um rolo porque eu comecei a falar da bunda da minha mãe na calcinha da Insider e aí aparece uns malucos que fica pensando fica escrevendo no chat que fica pensando na bunda da minha mãe tá maluco então falarei da bunda da minha esposa afinal de contas ela tá aqui ela pode me bater ao vivo depois que a live acabar se eu passar do limite mas a gente tem uma uma parte da parceria a gente pedir algumas roupas então a Insider quer que a gente experimente os produtos pra falar do produto cara, eu uso as coisas da Insider pra poder falar se eu gosto ou não dos produtos e aí eu pedi cueca eu gostei eu ganhei uma cueca lá no Sacan e adorei pedir cueca e eles mandaram cueca só que eu ganhei 10 cuecas que não eram do meu tamanho eu errei o pedido porque eu sou uma pessoa meio grandinha eu sou um cubinho então eu mandei G mas eu precisava das cuecas 3XG e aí a pessoa mandou 10 cueca G e aí chegou a cueca em casa o que a minha esposa fez? ah, deixa eu experimentar uma cueca dessa aqui não quer mais usar calcinha agora agora é só a cueca da Insider Store tão boa e gostosa que é a cueca então não sei se eu já acho que hoje ela tá de cueca da Insider mas deixa eu falar você errou o tamanho da cueca por causa do tamanho da peça? não, a peça é pequena é porque a bunda é grande é mesmo? eu errei é modesto humilde humilde não, não, não o que importa é o tamanho da varinha e a mágica que ela realiza gente, eu falo pra vocês os cara mais ouvir isso de uma pessoa muito experiente os cara mais roludo é os mais humilde que fala que tem pau pequeno não queria tem uma história aqui que eu já falei aqui no blá blá que as pessoas desconfiam porque eu falo que assim em primeiro lugar a gente já fez um programa sobre isso a gente precisa normalizar certas coisas e uma das coisas que a gente precisa normalizar falando pros homens aqui do chat é a broxada orra Viagra tá, a Dalla tá aí pra isso só que presta atenção eu vou te falar uma frase que vai te chocar talvez eu, Emílio nunca broxei mas tem uma vírgula nisso hum é que eu, Emílio sempre fui muito esperto eu só entro no campo quando eu sei que eu vou ganhar ah então as vezes que eu sabia que eu não ia ganhar eu falava ah hoje não você nem comprava a briga pra quê? pra quê? pra quê vou me expor pode crer aí esse momento então foi lá foi na churrascada encheu a cara comeu carne a tarde inteira cara hoje é melhor a gente assistir uma sériezinha é estratégia olha pode crer é jogar o jogo que você sabe que você vai ganhar pô então eu não tô me gabando falando que sou uma máquina não eu tô me gabando falando que a estratégia é boa o que que cê tá falando aí? oi? de putaria? você tá mentindo é isso? de novo? não tô falando de putaria ah tá, ok mas você vai achar que é mentira mas não é mentira eu me preservo você se preserva você não fala de putaria eu falo quando desliga a câmera então a gente só entra em campo caramba que isso eu achei que ele tava de chavo isso é é picando alho é picando alho picando alho é pra isso que você compra aquele negocinho não é? é você que me mostrou é que eu tenho em casa é pra picar alho é porque é um de chavador de alho entendeu? não sei se você tá ligado é pra isso que serve, né? eu achei que era eu não sei tá certo eu falei primeiro mas é alho mesmo é, eu acho que eu não posso comer isso vai que vai, vai que vai é alho mesmo eu adoro não sei um molinho, um molinho um molinho Fábio, vamos entrar nos superchats então? bora lá, bora lá opa, tô precisando de água tô desidratado, gente o negócio tá complicado é, na verdade tá um calor aqui ah é o mel eu falei, é o mel com limão muito obrigado só falando pro pessoal aqui gente a gente aqui na toca o nosso time aqui na toca que é incrível sempre compra o jantar pra gente pros nossos convidados antes da live começar então o pessoal chega aqui a live vai começar a gente janta juntos seis e meia, sete horas e a gente começa a nossa live porque que hoje o jantar chegou agora? porque a gente fez o pedido mas como é feriado em São Paulo o pedido foi cancelado ah o pedido foi cancelado é, o pedido foi cancelado a gente tinha pedido comidinha pra todo mundo e o pedido foi cancelado e aí o Cleiton conseguiu fazer o pedido e comprar as coisas que chegaram só agora por isso que a gente tá sendo mal educado entre aspas pode crer sem querer eu sei que cada um aperta tem os seus corres pra fazer e o calo aperta em cada um mas a Little Bit sacanagem não tipo, se não ia entregar podia já ter falado ah, podia não vamos entregar hoje é o motorista do Uber que tipo não tô afim de ir pra onde você vai então eu aceitei e já vou cancelar ah, não, ele espera 10 minutos pra cancelar e esses 10 minutos que não vão voltar Fábio ô, Pirulinha faz um favor pro Emílio coloca seu fone por favor não tá bom Tiago, você já tá de fone então vamos responder o Superchat o Pirula não precisa escutar o Superchat vou fazer isso porque eu quero não é porque eu pedi porque eu quero é a conversa que a gente tá batendo hoje sou casado há 25 anos e lá em casa mando eu me deu vontade eu falo pra Camila vou lavar a louça e eu quero ver o que você vai fazer estou passando aspirador de pó e eu quero ver o que você vai falar o fato dela ter falado isso antes é coincidência não, não, não é só coincidência vai lá, Fábio tudo bem boa noite boa noite voltando aqui Pirula agora pra ver assim o que tem eu? Geter Ramiro Goulart boa desculpa, Geter eu sempre falei errado o seu nome perdão boa noite mal sucedidos boa noite qual a diferença entre um músico e uma pizza gigante? a pizza sustenta uma família meu Deus é é verdade não, melhor assim é verdade é engraçado porque é verdade é triste isso vale pro paleontólogo tem um amigo nosso que já veio aqui que é o Otair que é professor na USP que ele fala fazer pós-graduação é o jeito mais burro de continuar pobre é o jeito mais difícil mais trabalhoso é o jeito mais difícil de continuar pobre mas então tem uma coisa pra questionar nisso aí tem esse tipo de piada e tem esse tipo de mentalidade na universidade de música eu me lembro quando os alunos começavam angustiados falando pra alguns professores ah, o que eu faço da vida eu tô em crise com a faculdade como é que eu vou ganhar dinheiro e eles falavam concursados na estabilidade de um funcionário público brasileiro em uma grande universidade reconhecida falando ah, se você escolher um músico você quer ser pobre mano a gente tá falando aqui o tempo todo o poder do funk o poder da música na ascensão social e a ascensão social de gente que veio de baixo, parceiro então a música é complicado ganhar grana e é uma carreira complicada é uma carreira complicada mas dá pra tirar um dinheirinho eu já ganhei muita muita coisa assim tipo não grana mas mano já tive muitos trabalhos com música que eu nem imaginava ter não é só tocar consultoria nossa várias paradas um bagulho muito louco aproveitando esse gancho você tá falando de consultoria você tá falando de talvez um trampo mais vamos dizer tradicional não consultoria nem é muito tradicional não, não mas assim no sentido de você tá trabalhando pra marcas por exemplo ou você tá trabalhando pra empresas o seu trampo falando de funk na internet te atrapalha de alguma maneira nisso ou você acha que o seu trampo falando de funk na internet abre portas mais do que fecha no seu trabalho depende bastante né eu acho que fecha muitas portas porque a gente toca em temas delicados que a gente sabe que a gente não vai atrair grandes patrocinadores ou enfim mas permite uma continuidade tem convite sempre pra cursos pra é um convite mais pra você ser professor não aquele professor que vai ser dar aula numa instituição durante anos mas aquele professor que vai dar aula pontualmente então isso tem palestras isso é muito importante também porque o nosso trabalho acaba envolvendo parte da música e do funk mas acaba envolvendo outros aspectos da vida então é muito comum por exemplo no meu instagram as pessoas me perguntando e falando bastante sobre putaria sobre não monogamia porque são temas que eu falo a partir da música mas a partir de mim também e então tem essa coisa expansiva assim então eu acho que a música mais de modo geral pra responder acho que mais abre do que fecha e outra coisa que é um aspecto que a gente não tinha falado durante a live que acho que é legal quando a gente fala a gente sempre estava o tempo todo a gente estava falando do funk incomodando uma parte da sociedade o funk incomodando através das letras das músicas de putaria o funk incomodando através da ostentação o funk incomodando através da exposição da violência em muitos momentos então você vai ter várias vertentes do funk falando sobre diferentes aspectos da vida inclusive de alguns aspectos da vida que são menos ortodoxos que você acabou de falar no sentido de um casamento não monogâmico uma relação não monogâmico um relacionamento aberto são coisas que a sociedade vê como feias inclusive como que eu vou viver um casamento em que eu e aí eu vou usar a palavra que as pessoas usam em que eu permito que o meu parceiro ou parceira transem com outras pessoas nesse sentido de propriedade isso é um aspecto também que é importante do funk que tá expondo isso que é feio da sociedade também faz sentido o que eu tô dizendo? na verdade eu acho que o funk acaba sendo monogâmico em muitos aspectos mas ele comparado aos outros principalmente comparado ao sertanejo ele é menos monogâmico ele ele tem uma abertura maior pra uma música recentemente do DJ Arana com MC Livinho que fala amor é mentira ou quando as pessoas falam eu não quero compromisso é só uma sentada é só essa coisa de não querer compromisso não querer um vínculo e o vínculo significa vínculo monogâmico e o que é monogamia? é você controlar o desejo do outro por isso que a monogamia é antiética no princípio é um controle pro outro então o que é complicado né? você fazer tomar decisões por alguém e até complicado o uso da palavra traição raramente existe traição na monogamia porque vamos supor que eu tenho uma parceira e essa parceira tá transando com outra pessoa nesse momento ela tá fazendo tudo menos pensar em mim não é sobre mim é sobre ela sobre o desejo dela sobre o desejo daquele casal que se formou então a traição é muito mais uma coisa pra lesar o outro te empurrar da escada roubar o seu dinheiro a traição exige a traição pra eu te trair eu preciso pensar em você fudendo com alguém talvez eu não esteja pensando em você então até seria uma vingança ou um jeito de devolver é isso? a traição talvez seria a pessoa vamos supor que vocês trabalhem na mesma empresa e você começa a namorar aquela pessoa por interesse pra subir na carreira ou você rouba dinheiro da carteira daquela pessoa você faz alguma coisa pra lesar aquela pessoa fuder com outra pessoa é tudo menos lesar o outro agora existem casos nas relações humanas que são complexas que você transa com alguém pra ferir o outro e normalmente você quer que aquela traição seja descoberta aí sim a gente tá falando de traição e aí sim você vai fazer uma música sertaneira você falou da música sertaneira ela é não monogâmica eu já tava pensando cara ela é monogâmica assim como desejo a música sertaneja ela tem como base o desejo da monogamia que não foi correspondido é que tem uma coisa que as pessoas pensam que não é monogâmico mas é o desespero em transar com muita gente e o adultério por que que transar com muita gente aquela filosofia figurinha repetida não completa álbum é monogâmica por que a monogamia prega que em algum momento você vai conhecer o amor da sua vida e você vai ficar com ela pra sempre por isso antes é bom você ter comido todos os pratos porque daqui pra frente vai ser só arroz e feijão então transar com muita gente ser o pegador da balada é monogâmico porque se você não é monogâmico se você tá sempre aberto não tem esse desespero e tem outra coisa que você falou agora eu tava pensando nesse lance de monogamia que também não é uma exclusividade do funk que a hora que você escuta uma música que tá falando tô fazendo amor com outra pessoa mas o meu coração vai ser pra sempre seu você tá falando de alguma coisa que já foi cantada em vários outros ritmos musicais e que não é uma exclusividade do funk também sim e essa música é legal que tem a versão funk tô fazendo amor com a favela toda cantado por uma mulher mas o coração vai ser pra sempre seu ela continua desse jeito não, não ela fala que só quer dinheiro e foda-se o cara excelente vai lá Fábio próxima vamos lá Natália Regina beijo pro pai e pros mal sucedidos beijo oh yeah fui conhecer o canal do Jackson após a live da semana passada e já me inscrevi adorei e viva a universidade pública bom demais isso é uma coisa que eu queria te perguntar cara a gente com frequência nós inclusive a gente faz críticas à universidade pública a universidade como uma torre de marfim a universidade como algo que se fecha em si mesmo em nenhum momento acho que você quer dizer que a universidade pública não deve existir não pelo amor de Deus porque as pessoas às vezes interpretam a gente de uma maneira errada a gente quer que a universidade pública melhore e não que ela deixe desistir na verdade sim apontar falha não quer dizer o fim do negócio não dá pra ser melhor e faz parte da universidade pensar sobre as coisas do mundo e sobre a própria universidade se a gente pegar uma revista como a revista FAPESP a FAPESP é a fundação de amparo à pesquisa do estado de São Paulo é a instituição que mais paga bem as bolsas no Brasil no Brasil então se a gente pegar essa revista eu assino essa revista todo mês tem alguma denúncia de alguma falcatrua dentro da universidade a universidade tem que cumprir a sua função autocrítica autocrítica é uma coisa que falta no nosso mundo você vai você trabalha numa empresa vamos supor que alguém trabalha no McDonald's aí você fala assim eu vou fazer crítica ao meu patrão faça e tome no cu vai perder o emprego agora a universidade permite eu ainda faço crítica à universidade e eu ganho 3.100 reais de bolsa estando na universidade sim é uma mixaria é por isso que eu tô no OnlyFans é por isso que eu faço um monte de coisa porque eu tenho filho tenho vários bagulhos tenho família pra ajudar também bagulho é louco inclusive OnlyFans do Thiago tá aqui embaixo se vocês quiserem ver esse homem nu está lá cliquem lá está no livro também está no livro também então cliquem lá e paguem o OnlyFans do Thiago oh yeah baby é isso a universidade faz parte é OnlyFans é tipo só ventiladores é só ventiladores exatamente é OnlyFans só ventiladores mas a universidade cumpre essa e outra coisa a educação é libertadora a nossa crítica é a instituição é a mesma coisa o catolicismo é lindo fala uns bagulhos da hora mas aí tu vai na prática aí tu vê padre comer nas freiras é corrupção bondoso é freira você está sendo bondoso é verdade é que eu gosto daquele tem um quadro muito famoso que eu gosto bastante que é de um de um franciscano comendo e aí tipo a pica dele atravessa o portão porque tem uma barreira um portão entre a freira está aqui não é qualquer coisa não é pouca coisa eu já vi cachorro assim tipo é não falando assim eu já vi através da grade isso em portão a cadela estava dentro eu acho e o cachorro do lado de fora tipo dá-se um jeito vai começar a putaria dá-se um jeito ou seja o dono deixou a cachorra em casa crente que não ia acontecer nada mas mas acho que fazer esse apontamento que você fez é importante porque as pessoas muitas vezes interpretam comentários como o que a gente faz como ah então precisa acabar a universidade pública porque tal coisa ou precisa uma coisa que a gente já escutou várias vezes ah o SUS não foi eficiente em tal ponto então o SUS precisa acabar não o SUS precisa melhorar a universidade pública precisa melhorar o acesso a universidade pública tem que aumentar o curso de música de biologia de física de filosofia tem que ser criticado porque a gente quer um curso mais abrangente mas é essa coisa o acesso tem que aumentar só que eu falo o acesso é traumático também pode ser traumático na minha experiência foi traumático então o acesso o acesso a universidade pode ser traumático é maravilhoso foi maravilhoso foi tipo um ritual de passagem na minha vida mas ao mesmo tempo foi traumático é sempre traumático não tem jeito ainda mais mestrado e doutorado doutorado pelo amor de Deus por isso que eu larguei na metade vai lá Fábio o Carlos Henrique Monteiro vou assistir depois mas deixo aqui a minha contribuição valeu demais muito obrigado oi é valeu Murilo Cortes fala mal sucedidos amo vocês curto muito só Fábio só pra explicar pro convidado uma vez o primeiro vídeo o segundo vídeo o primeiro é o segundo alguém escreveu e tá acontecendo um fenômeno bastante interessante alguém escreveu assim gosta do Carlos Ruas e do Pirula mas o Emílio é um mal sucedido deprimido e chato tudo isso caramba num comentário e aí a gente assumiu isso como alcunha então nós somos os mal sucedidos é isso aí a gente é mal sucedido e não só eu eu acho interessante porque por que só o Emílio é então não é por isso porque a pessoa não gostava de mim é não mas deprimido chato agora nós somos mal sucedidos a nossa comunidade é um bando que bom todo mundo junto ninguém cria expectativas muito altas aí ninguém se frustra tem uma frase muito foda do Júlio Lancelotti que ele fala assim a minha perspectiva é um fracasso se eu me der bem nesse sistema tá zoado é exatamente isso muito bom inclusive a gente tá querendo muito que o Júlio venha aqui tive uma conversa sobre isso vou explanar aqui tem uma pessoa que é da divulgação científica que conhece pessoalmente o Júlio e trabalha com o Júlio e ela falou pra ele vir aqui porque a gente queria muito recebê-lo e ele pediu desculpas a gente falou que ele tá num momento muito difícil a gente sabe por que tá sendo atacado de todos os lados mas ele falou que quando ele tiver se sentindo melhor ele vai vir aqui pra bater um papo com a gente você conhece o Júlio ou não? pessoalmente não eu falo pras pessoas é como se ele fosse novinho eu falo pras pessoas aqui que se tem uma pessoa que eu não tenho estrutura pra conhecer é o Júlio Lancelotti eu não sei o que eu vou fazer o dia que eu conhecer o Júlio Lancelotti porque eu acho ele uma das pessoas mais incríveis que eu já ouvi falar será que você vai mamar o padre do Júlio Lancelotti? se ele quiser se ele falar vamos eu tenho essa hipótese de que algumas pessoas do mundo ele ficou chocado se passarem eu estou tentando evitar fazer piada de padre de novo mas eu sou adulto eu sou adulto e vai ser consentido fazer piada de padre é tem que ser consentido então tá tudo certo vai lá Fábio continua lendo vai vir muito agora continua olha a cara a cara do Fábio pensando patrocinador meu Deus do céu meu trabalho diário foi o convidado não tem nada a ver com isso só contei com ele oh yeah baby vai lá então o Murilo Cortes fala mal sucedido fala mal sucedido amo vocês curto muito um mandelão sempre quis colar na 17 mas fico com certo medo porque acho que eu tenho um cara de trouxa kkkk eu não entendi o contexto o que que é você sabe explicar é um baile alguma coisa assim a 17 é o baile do Paraisópolis ah tá inclusive a capa do meu livro é a capa feita pela Glória Maria um salve pra Glória mora no Paraisópolis e ela fotografou o baile do Bega que é do lado do baile da 17 cadê o livro sumiu velho ah isso foi coisa do Clayton não tá por aí tá por aí eu acho que o canal musical talvez tinha ah Juscelino é porque era o livro do Juscelino e ele levou embora ah pode crer levou embora é o livro dele não mas tudo bem o link inclusive não mas que bom né que bom que teve você preocupou que fico feliz deixa eu te fazer uma pergunta eu já te disse isso em off que eu adoro funk adoro mesmo gosto muito e eu tenho uma dúvida real eu nunca fui a um baile em primeiro lugar porque eu não gosto de sair de casa mas eu nunca fui a um baile nossa queria ser assim qual que é a recepção de uma pessoa de fora da comunidade num baile então essa é uma pergunta de quem nunca foi num baile não mas é por isso que eu tô perguntando é uma pergunta de nunca fui é porque assim e não porque eu tenha receio eu nunca fui porque eu não gosto de sair de casa mas eu seria como seria ir ao baile não é na verdade o baile de favela é pra todo mundo e muita gente é forasteiro também muita gente vem de outras é muito comum você vê uma juventude que vem de sair da zona do extremo sul pra ir pra zona norte no baile do Doze do Singa é muito comum então é pra todo mundo que quiser colar e eu me lembro que teve uma vez que eu fui num baile que eu tava com eu tinha ido num evento aí tinha que vestido meio de um jeito assim mais socialmente aí eu emendei o baile e eu cheguei lá todo desapropriado assim meio com roupa de crente sei lá e aí ninguém olhou ninguém ligou só você só eu falei porra tô com essa roupa aqui camisa social e tal é verdade né camisa social associa com crente meu amor é e aí não mas é pra todo mundo que quiser colar assim não tem não tem esse negócio não acho que mano não tem esse bagulho eu já vi cada cara em baile funk principalmente em baile famoso baile grande da 17 você fala caramba parece que o filho do Ike Batista tá aqui bom o Paraisópolis já tá ali do lado né ele já tá ali do lado em volta só tem mansão né então é ou uma notícia boa né mas aquela foto famosa do prédio que tem as piscinas privativas eu descobri que esse prédio tá ruindo né tá zoado tá abrindo falência voltando ao capitalismo né porque pegou mal morar lá né porque aquele prédio ele virou o prédio ele virou o prédio de todo o livro de geografia uma representação do que representando a desigualdade e aí rolou um meia culpa então você tem não mas foi por isso porque eu li o negócio e tipo foi dívida né os bagulhos assim é que você tem um processo de desvalorização da propriedade porque ela tá do lado da favela porque além de tá do lado da favela virou um marco de que cara olha onde isso tá construído é porque quando o prédio foi construído a favela era bem menor né isso tinha um negócio também né e aí você tem o processo de a queda do valor dos prédios o envelhecimento dos moradores a queda da renda de quem mora lá e aí a queda esses apartamentos é tipo a Ferrari que a gente tava falando é caro pra manter isso não é só pra manter a coisa o condomínio é muito caro aí o IPTU aí não sei o que não tá não mas você moraria num lugar que é conhecido no mundo inteiro como um exemplo de desigualdade eu acho que essas pessoas não estão preocupadas então mas tem gente que tá foda-se tem gente que não tá nem aí mas é que eu acho que você acaba eu não vou comprar um lugar desse eu sou rico e eu vou sabe vou parar no livro de jogar a fia não eu acho que a pessoa só não quer morar perto da favela mas que é um contrassenso porque o Morumbi por exemplo é ali do lado tem uma favela dentro do Morumbi mas não é na tua varanda você tem os prédios lá que tá tudo desvalorizado mas as mansões elas estão tá aqui a montanha elas estão viradas pra lá mas o meu ponto é que existiu mas existiu um processo de desvalorização ligado ao fato desse prédio ter ficado famoso o fato do prédio ter ficado famoso a foto tá na capa da veja principalmente nesses lugares em que assim tá na capa da veja no estadão na folha de são paulo e no livro de escola e aí e aí cara tipo ah é o prédio do vovô é isso é o prédio do vovô e aí ninguém mais quer ele dar o apartamento do vovô ali porque pô você vai morar nesse prédio eu eu truco eu tô mais com o Thiago acho que o rico tá cagando eu acho que o problema é caro manter teve briga interna no condomínio dos condôminos se odiando você vai vender o preço desvalorizou a pessoa quer vender pelo valor que tinha antes e tem um outro ponto marca desigualdade piscina em varanda até pra quem é rico sabe que isso daí não dá certo marca desigualdade só que a gente tem que lembrar de uma outra coisa importante que aí eu vou falar aqui que ali não é que ali não é apartamento de rico gente ali é apartamento de classe média alta não mas quando construiu era de rico mas assim rico rico que eu tô falando é rico rico aí o rico não tá ligando mesmo inclusive cara isso é uma coisa boa a gente usa muito essa expressão me lembro de uma parceira de música que ela produzia uns conteúdos também que ela postou o que é classe média a definição técnica quanto ganha isso é interessante o que é um rico quanto ganha um rico cara tem algumas definições uma definição que eu gosto bastante é que rico no mundo é aquele cara que é considerado rico ele tem pelo menos um milhão de dólares aplicado então ele tem casa ele tem carro ele tem tudo mais um milhão de dólares não é o patrimônio dele não é o patrimônio é o dinheiro no banco é o dinheiro em grana que ele tem no banco ou seja o cara pode não ter absolutamente nenhum bem no nome dele se ele tiver um milhão aplicado é porque o cara que tem um milhão de dólares aplicado geralmente ele já tem casa já tem isso tudo bem eu só tô perguntando pelas tecnicalidades mas de novo pode crer mas isso é uma das possibilidades agora classe média no Brasil se você ganhar três mil reais por mês você é classificado como classe média tô ganhando três mil e cem você é classe média por definição por definição você é classe média na favela o pai tá com mas aí a gente deixa claro nossas origens a gente não vai esquecer o bagulho nunca tá voando o problema não é quanto você ganha é quanto você gasta é aquilo que ele tá falando lá às vezes 30 conto pro rico pro rico não pra classe média não sei o que é muito 30 conto pro pobre é pouco porque ele vai ter que pagar pra mãe pro tio pro avô pra quem não sei quem pro irmão pra cunhada é complicado a gente tende a esquecer que a gente mora num país muito pobre é isso aí mais da metade da população ganha mil e trezentos reais por mês a gente mora num país muito rico com muitas pessoas pobres a gente mora num país em que mais da metade da população mais pobre é a república centro-africana a gente mora num país muito rico com pessoas muito pobres e aí assim 50% da população mais de 50% da população vive com menos de um de um salário mínimo por mês por isso que você tem essas definições que tipo três salários mínimos ou seja é classe média e aí se você for pensar cara é bizarro mas você ganha três vezes mais do que mais de metade da população brasileira não que isso queira dizer nada não que isso queira dizer que você tá levando uma vida na babesca não mas isso isso não é ofensa você toma um cuidado mas isso não é ofensa porque o que a gente quer mano a gente vive a dificuldade a vida toda o que a gente quer os ídolos da periferia pode ter certeza mano a molecada não tá não tem ídolo pobre sim no baile você não vê a rapaziada quer tomar bebida cara não quer tomar nem cerveja é whisky energético sim vai lá Fábio o Eduardo Bonatelli mandou um sticker pra gente valeu Eduardo e foi o primeiro super chat que ele já mandou muito obrigado cara valeu pelo apoio obrigado o Anderson mandou um sticker também e o Eric Lissouza opa salve os três elementos ótimo podcast com sósia do Lucas Inutilismo de Topete todo mundo fala isso né não conheço esse mano você não conheceu não conheço o Lucas um dos trampos que eu mais gosto do Lucas é quando ele faz o ele faz a versão heavy metal dos funks então ele pega os funks você deve ter ouvido isso não não vi não então dá uma olhada é legal o trampo dele com música eu gosto mas eu acho que gosto cara mas ele pega os funks mais padrão ele não vai pro funk mais proibidão ele fica com as coisas que são mais leves pra ser cantadas mas é legal eu gosto do trampo dele eu acho o trampo dele criativo inclusive tem uns caras que falam não gostou não mas é porque mano eu sempre a impressão na minha vida é que tipo as pessoas olham pra mim e falam que porra é essa que eu não pareço com nada então parecer com alguém é um negócio meio novo pra mim não parece com nada é ótimo e você lembra mais de óculos eu já te vi sem óculos sem óculos você lembra um pouco menos mas de óculos parece no utilismo mesmo parece com nada é mas é vai lá Fábio e aí ele aí faz a pergunta mais uma pergunta do Chris fala mais uma pergunta sobre sua opinião sobre o dito funk barra proibidão opinião sobre o funk proibidão acabou aí acho que ia continuar pô proibidão é um dos gêneros que eu mais gosto é um dos gêneros que eu acho que que tem tem bastante até mas tem menos transição de classe não é um tipo de funk que que vai muito pra classe média pra outros setores é um bagulho mais restrito a favela define proibidão pra gente fazendo favor proibidão é um funk que fala da vida no crime muita gente de fora acha que proibidão tem a ver com falar de sexo ou falar de tabus não é especificamente sobre a vida no crime recentemente o Oruan Trapper foi notícia por participar do Lollapalooza com a camisa do pai o Marcinho VP do complexo do complexo do Alemão escrito liberdade ou seja pedindo liberdade pro seu pai tem o funk muito da hora que é pro Marcinho VP que é proibidão que nem palavrão tem porque o proibidão é cantar a vida no crime é então assim tipo é falar da vida no crime às vezes é muito trágico é parecido com funk consciente então muita coisa quem é de fora não vai entender tem muita coisa que é específico de uma favela o proibidão já foi e ainda é usado como investigação da polícia porque eles citam muitos nomes e a polícia tá de olhar quem é esse nome quem é esse cara quem é esse cara quem é esse cara pra investigar todo mundo então é é muito específico por isso que não tem essa transição não transita muito entre outras classes você falou que é um dos seus tipos de funk favorito por quê? por que que isso te atrai como música ou só é legal? não é porque é uma produção muito parecida com a produção dos bailes de favela é uma produção que não tem essa preocupação em maquiar ou em ser aceita ela é trágica como ela é crua como o funk dos bailes de favela é bruto é cru a estética é essa é muito sincero a gente vive numa sociedade que a sinceridade que a honestidade é muito raro de encontrar então mas pelo que você tá me contando ele só é compreensível mesmo pra quem tá ali quem vive aquela realidade o que vai entender a letra ou enfim saber de quem se trata uma coisa assim não até alguns dá pra entender né por exemplo tem um caso muito famoso que foi um momento aí de de até transição na história do comando vermelho que foi quando sabe aquela música da Ivete Sangalo cheiro de pneu queimado e tem um proibidão cantado pelo G3 falecido G3 que é cheiro de uê queimado uê foi um traficante que foi morto e ele foi morto queimado então você pega as notícias de jornal e você fala uê foi queimado no presídio e tal e aí na mesma época desse funk cheiro de uê queimado e ou seja é o tipo de letra também que você vê que muitas vezes tem uma correspondência com a realidade bem perceptível pra outras classes deixa eu pegar aqui um ponto Fábio só um comentário da Amanda só pra deixar claro uma coisa que eu falei o Thiago falou aqui e eu vou repetir essa definição do que é classe A classe B classe C classe D classe E no Brasil é uma definição que não é nossa é uma definição técnica produzida pelo governo na hora que eu falo três salários mínimos é considerado classe média no Brasil isso não é uma opinião minha então esse é o primeiro ponto a segunda coisa que eu preciso falar é existe um dado que diz que pra uma família no Brasil cumprir o mínimo necessário de saúde cultura educação você precisa ganhar um salário entre sete e oito mil reais isso mostra o que mostra que o nosso povo é um povo pobre explorado que não tem acesso ao básico da sociedade tem uma outra coisa que eu falo aqui bastante pras pessoas entenderem o contexto eu falo bastante da minha filha que tá fora do país ela tá estudando na Finlândia e a Finlândia é considerada o país mais feliz do mundo e aí todo mundo fala assim pô mas você vai pra Finlândia faz menos vinte e cinco os caras são tudo fechado porque que eles são o país mais feliz do mundo eles são o país mais feliz do mundo não é porque eles dão risada eles são o país mais feliz do mundo porque o mínimo necessário pra você ter uma vida decente é garantido pra maior parte da população então eles têm acesso à saúde acesso à educação e acesso à cultura pra maior parte da população o que acontece no Brasil é que a gente é tão pobre que a gente não tem nem consciência do mínimo então as pessoas elas se adaptam a trabalhar das oito da manhã às dez da noite todo dia elas de vez em quando vão ao baile dançar de vez em quando tem dinheiro pra comprar uma linguiça pra queimar em casa e a gente não consegue entender como a pobreza é arraigada na nossa população na hora que a Amanda fala 3k é classe média ou se você é pobre eu vou dizer pra você que infelizmente você é sim e que a gente precisa lutar por uma sociedade em que você não seja pobre em que você tenha acesso ao mínimo quem faz a divisão do que é classe média não sou eu e aí só mais uma coisa Thiago desculpa desculpa eu me estender só pra terminar e chamar quem ganha três mil reais de classe média é estratégico pra te colocar num lugar em que você não é considerado pobre então a gente não precisa a gente precisa entender porque a classificação é feita desse jeito e não outras coisas então aí eu não tenho a menor ideia de como é feita a classificação eu sei lá às vezes eu não sei o que você leu ou o que você sabe às vezes eu fico com um pouco de medo porque às vezes foram pessoas técnicas que fizeram essa divisão é técnica a divisão e sei lá às vezes dá a entender que você tá acusando elas de estarem mas o não o que eu fico pensando é isso que é exatamente o quanto que essas divisões elas não são é tipo a divisão de país rico e país pobre aí você coloca sei lá como país rico a Finlândia mas se você quiser você pode colocar a Arábia Saudita também como país rico só que a qualidade de vida do finlandês e do saudita médio é bem diferente porque só o dinheiro do país a gente tá entre as duas a melhor economia do mundo das duas maiores economias do mundo a Índia tá muito melhor que nós vai ver quanto que tem a gente é rico perto as pessoas do Brasil são ricas perto da média indiana esse parâmetro ele é ruim a questão é essa que ela tá reclamando da classe média e da classe pobre é um parâmetro incompleto porque o importante como eu falei não é tanto quanto você ganha é o quanto você é obrigado a gastar às vezes você ganha 10 pau e você fica no negativo todo mês com o básico sei lá um remédio caro que alguém precisa pode crer eu entendo o seu ponto mas o que eu quero dizer é primeiro lugar a divisão é uma divisão técnica e eu não tô acusando ninguém de nada mas eu sou a pessoa que fez eu não tô acusando mas a gente tem que entender é porque que pessoas que ganham 3 salários mínimos são classificados como classe média tá bom essa pessoa ganha 3 vezes mais do que metade da população mas ela continua sendo pobre ela continua não tendo dinheiro pra atingir esses 6 ou 7 mil reais é isso que eu tô falando é um parâmetro incompleto então acho que assim ter essa consciência é importante quanto mais as pessoas tiverem essa consciência é importante desculpa me estender desculpa Tiago não é importante você falar isso aí porque cara é assim ela tá certa ela ganha 3 mil reais ela é pobre e ela é ela não ganha dinheiro suficiente pra ter uma vida mínima e quem diz isso de novo não sou eu é o governo brasileiro que diz que uma pessoa pra ter uma vida decente no país tem que ganhar entre 6 e 7 mil reais não sou eu vai lá Fábio desculpa não era 7 e 8 não 6 e 7 se eu falei 7 e 8 antes eu falei errado é entre 6 e 7 mil eu só vou completar e vai sendo corrigido todo ano vai sendo corrigido pra inflação pra correção vai lá teoricamente segundo o Google fala assim a classe A é superior a 22 mil reais que é ridículo eu acho mas enfim classe B 7 a 22 mil classe C e classe média 2 e 9 a 7.1 então mais de 3 mil reais é isso classe D e E até 2.9 isso então perfeito é o D e E porque eu fico imaginando a E fica se classificando como periferia aí ó burguês safado 3 mil reais por mês burguês não agora eu fico imaginando se a classe D e E porque elas sempre foram colocadas juntas né assim então a classe E é sei lá 800 reais eu gosto de pensar uma frase do MVB um verso do Red quem não tem dinheiro nunca vai pertencer a classe A nem B só se foder é isso mesmo só se foder é isso aí e só e uma outra coisa que falou que é ridículo é acima de 22 mil reais você é classe A e acima de 22 mil reais tá você que é classe média desculpa se você ganha 22 mil reais em São Paulo hoje cara dependendo se você não tiver casa e tudo mais você não leva uma vida de luxo e o Lehmann que tem 50 bilhões de reais tudo isso é classe A tá ligado então é o negócio tá mal recortado não então tipo assim se é classe A isso tem uma classe tem antes do A e antes do A e antes do A não tem tem milhares mas de novo tá existe técnica e você tem toda razão existe técnica a crítica não é ao coitado do técnico do IBGE que também é um fodido que tá lá fazendo o trabalho dele a gente precisa entender por que que essa divisão existe desse jeito de novo a quem interessa a divisão ser feita desse jeito mas vai lá Fábio o Eric Lissouza qual a sua visão sobre as visões do vinheteiro são fezes porra e são fezes ai caralho que vale não eu acho que é é importante essas opiniões porque elas são muito caricatas e estereotipadas mas representam bem o que a branquitude pensa e representam bem a faculdade de música representa bem é um estereótipo bem é o sotaque já havia em outros lugares inclusive ele tem um discurso até anti-universidade de música ele fala que a universidade de música só tem picareta e tal que ele saiu ele estudou na Unesp também onde eu estudei muita gente eu não conheci ele mas eu tive algumas amigas que conheceram ele e falou que ele é um cara meio escroto meio sabe machista pra caralho burguês chegava lá de carrão enfim acho que é um retrato é estereotipado talvez ele saiba que ele seja um personagem e ele se usa disso ele força e ele solta muito bait que o pessoal cai também que tá na cara que ele tá querendo sim ele parece não ligar pra repercussão e parece não ligar porque somando as informações que eu tive sobre ele ele já era um burguês que não dependia do Youtube ele tinha coleção de piano antes de entrar no Youtube é então acho que é isso acho que quem tem coleção de piano já tem o dinheirinho mas a melhor coisa que o Vienteiro fez foi o sample do senta-ni-mi-xerecão senta-ni-mi-xerecão do senta-ni-mi-xerecão senta-ni-mi-xerequinha do MC Magrinho ele fez no piano não usaram isso de sample entendi muito bom não sei nem se ele sabe disso mas a melhor coisa que ele faz e ele fazia tecno o Vienteiro ele fazia música eletrônica ele fez uns bagulhos assim e gente vamos combinar a postura dele leva ele a ser funcionário da Jovem Pan e ganhar dinheiro pra falsa barbaridade que ele fala então pode crer ganha dinheiro com isso também ele ganha dinheiro a gente já teve essa conversa aqui que é todo mundo fala que o bolsonarismo blá 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 na verdade gente essas pessoas elas só verbalizaram algo que elas sempre foram e o mundo não mudou porque a gente elegeu o candidato A o candidato B então é isso eu acho que tipo assim vamos fazer uma comparação inusitada vamos comparar o Vienteiro com o Mano Brown o Mano Brown representa a periferia tá ligado e o Vienteiro representa uma a branquitude esses valores elitistas estéticos sobre música que é importante ter um trouxa desse falando tudo que ele fala pra gente ver como a coisa realmente é boa vai lá Fábio abraço Vinheta e Vienteiro também né Vienteiro é um trocadilho com o que? sim mas é ele falava isso eu chegava e falava assim o meu nome é arte do onanismo com V mas tem um canal muito bom que talvez vocês conheçam que chama canal musicalha cara perfeito vou de subir um vídeo sobre Vienteiro ah ele acabou de subir um vídeo mesmo? é sobre ele excelente vou colocando aqui no chat boa musicalha Juscelino canal foda Juscelino manja de música pra cacete agora Flávio por que as pessoas não gostam de Joelma e gostam de Taylor Swift sendo que ambas falam das mesmas coisas as pessoas gostam da Joelma é eu acho que as pessoas gostam da Joelma eu acho e vai tomar um tacacá não mas ó vamos lembrar daquele vídeo do Ariano Suassuna desmerecendo a estética é um vídeo muito viral da banda Calypso quer dizer você imita ele você imita ele é mesmo fala aí fala aí fala aí da banda Calypso é muito feio eu não lembro o que ele falou é verdade é porra da hora é isso então assim na intelectualidade é claro que eu nunca vi zombarem de Taylor Swift na intelectualidade agora de banda Calypso eu já vi porque a gente sabe mesmo um cara olha as contradições do nosso mundo mesmo um cara que lida com cultura popular mas tem aquela questão dos apocalípticos integrados que é um livro do Humberto Eco que fala sobre isso a dificuldade em lidar com as coisas novas a gente está falando muito de racismo que a dificuldade em lidar com funk é essa mas além dessa dificuldade tem outras paradas até a escrita quando surgiu causou polêmica o tiozinho falava que não isso aí vai dar ruim eu sei que a gente está lendo o superchat mas me veio uma pergunta agora na cabeça por favor pirulinha pergunte com certeza é porque tem tudo a ver com o que você falou agora com certeza tem uma fatia do pessoal na periferia que mora na quebrada que detesta funk oxe e que acha um absurdo como é a dinâmica social disso isso eu tenho uma curiosidade grande as vezes é no conflito as vezes ou as vezes um fenômeno se impõe se você vê uma igreja evangélica fazendo muito barulho do lado eu ia chegar na religião mas vai porque quando eu moro em Juazeiro assim eu morava num cortiço lá em Juazeiro na Bahia e mano tinha uma igreja do lado que fazia um barulho da porra e ninguém fala sobre isso quantos cultos fazem barulho e incomoda a vizinhança só fala do funk é claro que o culto também não vai até 5 da manhã mas tem uns que começam às 5 não vai até 5 mas começam às 5 que o cara vai no culto antes do trabalho ah e tem uma curiosidade baile no Rio as vezes começa às 4 da manhã tá brincando é tem uns negócios como assim às 4 da manhã começa a ficar legal quando chega o DJ tá todo mundo louco o baile que eu escuto de fim de semana perto da San Remo ele é de não tem de sexta-feira é de sábado e domingo pode crer eu imagino que o pessoal trabalha até tarde na sexta então vai fazer no sábado e no domingo eu trampo no sábado também vai falar agora vou é assim não é sai direto vai lá enfim e e assim eu obviamente o funk não é o ritmo musical que mais me apetece mas eu imaginava outra coisa eu saio eu ouço a batida eu falo assim ah é eu achava uma coisa bem pior do que isso na verdade não é tão ruim é bom pra cacete é bom pra cacete aí já muda muda-se o gosto é bom demais mas tudo bem eu não tô te julgando mas eu tô falando assim eu eu visualizava um tipo de batida que não era o que eu tava ouvindo eu falo assim ah não não é tão incômodo tudo bem eu não tô ouvindo com 12 mil decibéis né até uma distância mas tô ouvindo né mas cara eu não sou suspeito pra falar porque eu gosto vai lá Fábio próximo já que é pra eu falar também desculpa dá licença é que também eu acho pirula que eu cresci escutando FM e MTV o caramba e a música era praticamente branca ou alguma coisa do rap americano só que assim o funk sempre era demonizado ah que coisa ruim não sei o que sabe sempre tinha um juízo de valor então assim eu cresci com isso e meu ouvido tá acostumado com isso mas isso isso é porque a gente é de São Paulo eu acho que no Rio de Janeiro é um recorte porque eu lembro quando eu tava na escola que estourou o Furacão 2000 e aí veio cara toda a festa que eu ia tocava Furacão 2000 de ponta a ponta tudo bem aí é o outro área de estudo Furacão 2000 é bem diferente do funk de hoje não tá falando de 25 anos de diferença mas ainda assim eles se diziam funkeiros eu acredito que muitos ainda estão nativos sim pela conta aí pensando historicamente nós que temos nossa história eu tive a minha fase óbvia de todo menino branco que joga RPG de usar camisetas pretas e escutar heavy metal sobretudo e pensar em ter um sobretudo e uma e uma um coturno morando em Paulínia tá ligado morando no interior de São Paulo é isso realmente olha aí eu já tive minha fase roqueiro também como muitos MCs MC Livinho MC Lan tiveram só a fase roqueiro é e aí uma coisa que aconteceu comigo e aí de novo o meu recorte minha experiência foi o de eu continuo gostando de rock não sou maluco por rock mas continuo gostando de heavy metal inclusive eu não escuto escondido mas foi quando eu me permiti escutar outras coisas não mas me permitiu outras coisas eu sou eu assim eu consigo separar entre isso é bom isso é ruim de eu gosto ou não gosto não tudo bem eu consigo separar eu sei tem muita coisa que é boa e aí eu comecei pelas coisas básicas eu comecei a me permitir escutar samba depois comecei a me permitir escutar pagode depois comecei a escutar funk é que eu fiz o caminho inverso eu antes de conhecer o rock né isso é nos 90 era funkeiro e rebolava é não não tinha dançou muito na boquinha da garrafa esse menino em 92 não tinha essas coisas mas o antes tinha teve o que teve a explosão do pagode e aí depois a explosão do sertanejo e todo mundo que eu conhecia só ouvia essas músicas e aí em casa você ouvia o MPB então tudo bem eram os três ídios que eu conheci eu fui conhecer o rock depois e aí isso me abriu pra outros caminhos então eu o samba pra mim por exemplo nunca precisei me adaptar a ouvi-lo né nesse sentido mas tem pode querer vai lá Fábio o Justiniano Meyer ou Meyer variáveis como cor do som textura qualidade do tom arranjo tonal profundidade etc apontam para o grau de convencionalismo na criação de música popular ocidental contemporânea somente a sonoridade aprimorada eu não faço música você que tá na academia dá seus cus eu entendi a pergunta mas eu não entendi o final acabou aí o final é somente a sonoridade aprimorada ele tem outra outra pergunta vou ver se tá aí ele fala ele faz outra pergunta né Justiniano Meyer medindo a evolução da música popular ocidental contemporânea é um livro tradução no google do texto de João Serra Álvaro Corral Marien Bonho Bogunha Martim Raro e Joseph Lee Arcos definitivo como a música virou uma porcaria ah ele tá agora já não sei o que ele tá querendo dizer é sobre a música contemporânea ele tá falando de uma um padrão que existe na música contemporânea atual eu não sei se é tão simples assim né eu acho que é tem uma tentativa talvez de estereotipar cada cada gênero musical de você falar que todo gênero musical soa igual isso acontece com funk acontece com vários com várias músicas porque o que também define o gênero musical são repetições de alguns padrões que a gente consegue reconhecer ah isso é samba isso não é mas também o gênero musical a gente precisa lembrar que é social né mas eu não acho que a música contemporânea seja seja desse e que música contemporânea a gente tá falando normalmente na universidade quando se fala música contemporânea a gente pensa na música eletrônica eletroacústica produzida que seria a música erudita que eu detesto essa palavra hoje mas assim voltando a questão que eu acho que mais interessa talvez é que gênero musical não se define pelas qualidades sonoras tem muito afrobeat que é igualzinho funk a mesma batida que essa batida da Nigéria da costa oeste africana tá na África também mas você vai chamar aquilo de funk não porque tem outra história é música eletrônica dançante assim como funk é mas tem outra história é outro social interessante isso e tem também uma coisa que eu queria que você falasse que é essa ideia do que é a música complexa e tudo mais porque sempre tá ligado a uma música europeia de uma determinada época da história e aí a gente esquece que existe um resto do mundo existe música na Ásia existe música na África existe sim a questão não é nem essa é a questão que você chama de complexo e antes você acha que precisa ser complexo pra ser bom pra ser arte que porra é essa eu tava vendo um vídeo gringo há muitos anos acho que foi no comecinho da pandemia já dá pra dizer que são muitos anos que era um cara gringo imagino que também seja sei lá ou maestro ou qualquer coisa assim mas tinha um canal no Youtube explicando sobre esse lance da música ocidental e ele faz uma comparação com a música indiana com a música tradicional indiana e aí ele pega uma outra Youtuber que é da Índia e ela cara é interessante porque a gente tá tão viciado no canto gregoriano no canto gregoriano não eu acho que é o vídeo do Adanelli que aí ele coloca a mulher pra cantar e ela tipo é uma 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 caída ali das notas que você chega e fala eu não sabe você não consegue reconhecer aquilo aquilo te som indiano mas você não sabe reconhecer cara isso não cabe isso não é um um semitom não é nada é só uma coisa no meio do caminho que a gente não tá acostumado né música chinesa gera uma uma um estranhamento assim também nossos ouvidos são colonizados assim como nossas mentes total e o piano é um símbolo disso a separação entre as frequências não tem um meio do caminho você vai de um pra outro que aí tem aí você me fez lembrar do Tom Zé no 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 Soares explicando isso e falando sobre que aí a explicação dele é maravilhosa eu tô ficando atuladinha do semitom do não sei o que lá porque é um vídeo de prisão da gregoriana é muito é muito legal mas também não é assim porque na história do canto gregoriano tem vários tipos e tem esses microtons também em alguns cantos gregorianos também ao longo no passado né vai lá Fábio próximo o Diogo Oliveira Thiago pode falar um pouco do empresariado com o Furacão 2000 com o Dizila etc que supostamente vem da periferia e pra você o funk já dá indícios de embranquecimento? sempre deu o funk sempre foi embranquecido a gente pode observar isso na história do latino dos MCs das antigas quem a gente mais lembra latino mas MC Marcinho Claudinho Buchecha é uma exceção uma dupla de destaque DJ Malboro é um cara branco e que tá como o inaugurador do funk quando na verdade nos estudos atuais a gente tem questionado o Malboro como essa figura porque ele teve um papel importante não quero desmerecer o Malboro mas ele se coloca muitas vezes como criador do funk e lembrando ninguém cria um movimento que é social ninguém cria a mesma coisa a mesma coisa de alguém falar eu criei o samba vai te fuder parceiro o bagulho é social não é você não é sobre você então tem essa questão do embranquecimento do funk agora dos empresários eu acho que são pessoas que a gente sabe como é que é isso na quebrada tem muita gente que tem uma facilidade pela própria vida material e pelas condições de vida na favela a pessoa desenvolve uma coisa de lidar com dinheiro e lidar bem com isso eu desconfio um pouco eu acho que é complicado você principalmente quando se trata de empresários o funk está ficando muito perverso no sentido de que cada vez mais o cara estoura e some estoura e some estoura e some e os empresários continuam ali há bastante tempo os caras estão se mantendo ou seja antes a gente via que o artista de destaque conseguia se manter hoje quem se mantém no caso do funk é o empresário não é mais o artista parece que a carreira no funk é muito descartável isso é indício de exploração e aí e assim a gente sabe como é que é a dinâmica do capitalismo os caras às vezes fazem um trabalho que é acaba sendo importante de dialogar e de levar isso e de saber lidar com essa mercadoria funk no mercado saber administrar isso mas ao mesmo tempo a gente sabe que no capitalismo você só consegue ganhar dinheiro principalmente se você vende baixo tirando do outro é esse o movimento de você pegar um cara que estoura e ele levar o amigo dele junto no sentido inclusive de investir grande você pega o MC Rian por exemplo ele estoura e aí ele pega a galera que cantava com ele antes e aí ele investe nesses caras é um movimento que é uma resposta a esses empresários ou é só o cara virando empresário não sei se a minha pergunta faz algo aí não é uma boa pergunta aí não dá pra saber tem que ver como é que a dinâmica não tem que ver como é que a dinâmica interna se ele chamou espontaneamente porque é parceiro ou se ele chamou visando algum interesse será que esse cara que ele chamou não tô falando do Rian tô falando de de qualquer de qualquer MC será que esse cara eu estourei eu chamo alguém será que eu chamei ou esse cara me pagou pra eu chamar ele eu tava pensando nesses nesses grupos de grandes grupos de ritmos musicais que a gente tem que vão se substituindo com o tempo ou enfim vão conjugando e que você tem esse pessoal você tinha falado agora do pessoal que vai se trocando que é a galera do sucesso de uma música só que teve muito então tipo agora sei lá época da Jovem Guarda vai todo mundo cantar Jovem Guarda você tem um monte de gente que só fez uma música e depois sumiu quer dizer fez várias músicas mas só uma ficou conhecida e depois sumiu aí também mesma coisa no Pagode no Sertanejo no Brega no enfim em todos esses esses grupos aí no Rap também e e e e agora você tinha comentado isso daí que como eu não acompanho eu não sei mas você falou desse do pessoal que fica rodando muito assim faz sucesso some vai outro faz sucesso some isso daí não pode ter uma dinâmica dessas também tipo o sucesso de uma música só alguma coisa assim ou é porque o barato é louco mesmo e não assim tem na música isso é uma coisa natural da música mas no funk a gente vê muito isso é muito comum dizer que no funk se faz hit não se faz carreira são os hit makers mesmo é é muito comum mas por que você acha que isso acontece ou não dá pra saber sei lá acho que tem tem uma coisa que é natural isso já acontecia antes os caras de uma música só tem uma coisa que é do mercado tem uma coisa talvez de ter mais gente eu não sei a gente precisa mas talvez isso gera desconfiança isso é uma coisa que a gente não via antes por exemplo antes o cara estourava com uma música da Macarena e nunca mais você ouvia mas a grande questão é a seguinte e o empresário que continua sendo o mesmo que é o mesmo da Macarena que é o mesmo da outra música que é o mesmo da outra música isso então isso talvez seja o mesmo nessas músicas mas no funk é realmente o mesmo o Condizilla acabou sendo maior do que os funkeiros o Condizilla é o hitmaker e não o cara que tá cantando é então acabou virando isso hoje a coisa mudou um pouco tem outras produtoras mas o que a gente tem visto é um protagonismo não do artista mas da produtora sim e tem uma coisa muito louca hoje que a gente tá vendo grandes artistas de sucesso fazendo essa cypher assim que é uma produção de funk coletiva e a gente vê músicas com 10 minutos Let's Go 4 e tal ritmista ou seja se você tá precisando juntar vários artistas de sucesso de grande sucesso Paulinda Capital MC Daniel Lipe Hariel Rian talvez seja porque um artista só não esteja se bancando eu não sei se é mas é uma suspeita que a gente tem que ter se você precisa reunir um time é porque talvez um artista só não esteja se bancando ou porque talvez seja muito mais lucrativo ter todo mundo junto mas é uma coisa que a gente tem que pensar que é um fenômeno novo e outra músicas de 10 minutos num tempo que todo mundo fala é tudo rápido descartável é tudo um minuto 10 minutos de música é diferente vai lá Fábio o calma aí que eu tinha pulado um ah Vanessa Bonilha Vanessa muito bom estica pra gente é a primeira mulher caramba uau tá muito macho esse chat só uma coisa são 10 e meia da noite nós somos muito machos é por isso eu vou dar mais 5 minutos pra galera mandar superchat e aí depois a gente termina o nosso superchat que o nosso objetivo é ir embora hoje ainda então já são 10 e 35 o o Justiniano mandou um superchat aqui agora e aí até 10 e 40 a gente vai receber superchat porque senão a gente não vai embora vai lá Fábio já são 10 e 40 e até porque a gente precisa chegar em casa amanhã porque sábado de aleluia é o pico dos motéis isso é uma informação sociológica é é é o pico dos motéis é o dia pico é o que que era era sábado de aleluia sábado de aleluia o pessoal sai da do jantar de páscoa sai doidão e sai gritando aleluia opa comi muito bacalhau agora eu quero então vamos lá né de onde você acha que vem a expressão ovos de páscoa é opa é é o coelho é isso aí lembrando que coelho não dá ovo e coelho não dá ovo então né vai lá Fábio mas coelho o que? come cenoura come cenoura então coelho Julia de Oliveira mandou um sticker obrigado valeu Julia o Edvaldo Santos Emílio você que falou do dono da faculdade é a materialização do racismo à brasileira o embranquecimento quanto mais dinheiro tem como dono da faculdade mais branco ele é perfeito é isso mesmo e o que foi assustador pra gente nesse momento é a materialização de novo daquilo que a gente lê e a gente mesmo faz sem perceber foi de repente a gente vai falar cacete eu tô lendo sobre racismo estrutural e é uma coisa que a gente repete muito lá no Blabá e pra gente repetir pra gente falar assim o momento da pessoa é admitir que é racista esse é um bom começo pra você começar a entender o racismo estrutural que vive dentro de você admitir que você é homofóbico admitir que você é transfóbico eu vou falar pro Emílio mas uma das pessoas mais importantes da sua vida que é a Gabi é uma mulher trans tá bom e uma das pessoas que mais me ensinou a minha transobia foi com não me ensinou no sentido de pegou pela minha mão mas conviver com a Gabi foi uma aula sobre isso então realmente é admitir que o racismo tá em mim cara é isso tem que mudar vai lá Fábio eu só posso comentar uma coisa deve que também quando é falado que por exemplo não existe japonês pobre existe também uma questão do racismo amarelo total que é sofrido que também que também tem a questão do modelo esqueci me ajuda na palavra certa mas é que falar que sempre existe o modelo que tem que ser seguido afinal os japoneses acenderam é só trabalhar sabe tem uma coisa assim e no final muitos amarelos são muito quem fala bastante até porque as relações de trabalho no Japão são extremamente saudáveis nossa senhora quem fala bastante disso que já veio aqui é o Ken Fujioka se vocês quiserem ele faz parte do Naruhodô ele tem aquele programa sobre masculinidade ele participa de uma ONG de umas discussões sobre masculinidade tóxica que são super legais e ele fala bastante disso é o mano que apresenta o Naruhodô é ele me entrevistou esses dias mas você conversou com quem com a Otair ou com os dois acho que o Ken que faz só o programa de entrevista com o Ken então foi o Ken o Ken veio aqui o Ken gente o programa que ele fez aqui ficou muito bom que da hora ele faz boas perguntas quer dizer que ele faz perguntas ruins é isso não pô como ele é como ele é muito famoso entrevistando ele ficou numa situação interessante que ele falou nossa eu estou sendo entrevistado ele não estava acostumado com isso e o Fabio você lembra era homem ao contrário não era o negócio era meio memo alguma coisa assim não era é porque eles montaram um grupo de discussão com terapeutas e tudo mais para discutir masculinidade e eles tinham por uma época algumas reuniões presenciais e depois eles continuam fazendo online e é bem legal e aí ele também tem esse trabalho falando sobre racismo amarelo e tudo mais que ele conta essas histórias só deixa eu falar que eu acabei me esquecendo que é o mito da minoria modelo ah tá sim sim mas você não é bom em matemática Fábio exatamente não não é é o MMM mas enfim quem parabéns quem infugioca é foda demais não e ele vai ser papai ah não sabia parabéns para o quem vamos dar uma mensagem para ele ora 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 é verdade eu estou sabendo dessa muito bom a Sônia Guerriere mandou um sticker valeu Sônia Geter Ramiro Goulart de novo Emílio oi qual a diferença entre o charme e o funk um anda bonito e o outro elegante essa é muito fácil a Alexa responde isso inclusive para quem está ouvindo a gente alto agora Alexa qual a diferença entre o charme e o funk vai lá Fábio Cacarmen Thiago está de óculos escuro por estilo ou pelo mesmo motivo do Ruas gostando do papo contexto justo hoje o Ruas não veio é que Carlos Ruas a turma do óculos escuro Carlos Ruas ele descobriu que ele tem uma questão de interação social e que o óculos escuro ajuda ele a se sentir mais confortável para interagir com outras pessoas puta que pariu olha que louco no meu caso isso não é vaidade porque mano eu estava trampando pra cacete essa foi uma semana que eu dormi muito pouco e eu sou uma pessoa que já tem olheira pra caralho e hoje eu estava como estava só só um panda e aí eu falei e esse óculos tem grau às vezes eu até esqueço facilita eu esqueço eu não enxergo de inclusive toda vez que eu estou de Juliette me veio de Juliette eu não estou enxergando porra nenhuma é só estilo é só estilo não enxerga um palmo na frente do nariz gente aqui ó Fábio o último comentário então que a gente vai ler hoje é o comentário da Natália Regina muito obrigado para todo mundo que mandou superchat porque senão a gente não vai embora hoje tem muita pergunta ainda e tem uma fila do motel sábado de aleluia tem que sair daqui todo mundo e ir pra casa vai lá Fábio o overplay Uriel boa noite mal sucedidos boa noite e equipe toca cast opa valeu passando mais uma vez para apoiar esse programa maravilhoso três elementos e mila por favor venham fazer algo na UFG clamo pelo dia que vou encontrar vocês Fábio vamos vou esplanar uma coisa aqui Fábio postou lá no nosso grupo do Instagram porque a gente está pensando em fazer programas como esse com plateia pode crer então seria bem legal a gente fazer um programa como esse com plateia e ler as perguntas passar o microfone para a plateia para fazer algumas perguntas então se você você que está assistindo Fábio a gente coloca depois de novo lá no Instagram para a galera responder para a gente de novo se eles gostariam de fazer isso com plateia ou não é uma ideia que a gente tinha desde o começo da gente e aí o que seria legal na nossa opinião é estaremos nós quatro e o comentário o convidado ia mudar então nunca ia ser o mesmo programa então o Tiago iria um dia na semana seguinte seria outro convidado seria o Ken e aí seria um outro programa com outras perguntas e outra dinâmica então se vocês tem vontade claro a gente não faria isso toda semana não seria aqui na toca porque aqui a gente não tem espaço para receber as pessoas a gente teria que pensar num espaço para fazer isso mas seria legal não seria um programa desse com plateia que seria interessante interessante boa vai lá Fábio e aí o Overplay em Uriel e aí manda essa PS chamem o Chavoso da USP também por favor gostaria muito Chavoso você conhece o Chavoso? conheci a gente foi num baile junto ele me levou lá no que baile que ai meu Deus do céu memória do pai tá como mas o Chavoso é bem da hora ele tem tem umas ideias mil grau moleque moleque é foda vamos entrar em contato com ele sim passa o contato aí que a gente chama boa a gente chama o Chavoso se queremos chamar ele Kainan Kubiak não entendo de música o suficiente para fazer uma boa pergunta então só vou deixar meu apoio aos mal sucedidos deprimidos e chatos valeu Kainan obrigado eu discordo todo mundo entende de música porque música se aprende ouvindo vivenciando estudando música às vezes a gente só dá nome às coisas só aprende a dar nome para as coisas por exemplo metáfora todo mundo faz e ninguém analfabeto faz metáfora é isso aí boa Admor Morelli mandou um sticker valeu Rosana Lázaro sou professora de artes e sempre falo para os alunos que eu não gosto de funk mas que é uma arte e cultura como qualquer outra boa acho que ninguém é obrigado a gente sabe nada várias artes é aquela coisa a gente só precisa investigar e se não gostar quão porque talvez tenha sempre algo de preconceito e quando eu falo de preconceito mano eu não estou me colocando no lugar de uma pessoa que não tem preconceitos eu tenho muitos tem uma frase muito boa do Florestan Fernandes que diz o brasileiro tem preconceito de ter preconceito mano vamos assumir que todo mundo tem preconceito eu tenho meus preconceitos todo mundo tem não tem nenhum problema vamos olhar para ele lidar com ele tentar desconstruir e chegar no mundo não monogâmico funkeiro com muita suruba tá bom é uma possibilidade a Camila está ali não falei que é uma possibilidade não falei que é uma possibilidade para mim é que você resolva lá eu já deixei bem claro que na minha casa funciona desse jeito manda quem pode e obedece quem é Emílio então está muito claro o que acontece lá então vai lá se ela decidir aproveitando assim tem algum tipo algum gênero musical que você realmente não consegue gostar de tudo que eu ouvi eu sempre gosto de alguma coisa e de rock que você falou que você gostava qual que era uma banda favorita puta tinha muitas System of a Down Rage Against The Machine mas Rage Against The Machine você continua gostando ou você não escuta mais esse tipo de música faz tempo que eu não escuto mas gosto bastante Sleep Knot gostava boa pô tem Eminem com Merlin Manson aquele feat doido aleatório gostava gostava boa o Overplay Uriel também mandou Chagson como se cria os novos tipos de funk tipo MTG exemplos Hamemes Bregas ou até Nostálgicos exemplo FBC tem algum preferido acha algum mais interessante putz a montagem é um MTG abreviação de montagem montagem é uma coisa que o DJ faz ali na hora com colagem de várias gravações unido costurado pela mesma base e é muito música de baile dançante assim né é putz tem muita coisa assim que eu gosto mas eu não tenho preferido não ultimamente estou gostando muito da estética do DJ Rugal da Zona Norte até falei com ele mas ele está com a agenda meio cheia para a entrevista e tal é bem da hora assim quando a gente vê aquela macumba eletrônica que pega muito bom Giovanni Luiz Beck Grando mandou um sticker valeu Giovanni Fabrício Funabasti nossa Fabrício Funabasti boa noite meus lindos comecei a acompanhar recentemente o trabalho do Emílio e do Chagson e Pirulinha desde o 16 tenho 25 boa Chagson queria saber se tem alguma relação entre o funk americano como James Brown com o brasileiro adoro vocês beijos a relação é que é uma música preta e que é do mesmo nome musicalmente é muito pouco parecido o funk alguns falam isso o funk do James Brown é elétrico porque tem guitarra abaixo e o nosso funk é uma música eletrônica significa que é feito sempre com outros instrumentais bateria eletrônica computador celular esse é o instrumental da molecada hoje não é violino piano por mais que tenha som desses instrumentos o que tenho de berço é isso é música preta e também música afro diaspórica tem algumas células rítmicas no James Brown e no funk no Miami Base no eletrofunk de Los Angeles que deu origem ao nosso funk que na verdade são a mesma matriz rítmica a mesma mãe rítmica do nosso funk cara você falou isso e a dança também né é eu vi um vídeo outro dia maravilhoso de uma funkeira eu não vou lembrar o nome dela chegou pra mim assim do nada ela tá no motel e ela você viu esse vídeo e ela tá no motel e ela tá saindo ela tá com uma roupa transparente de lingerie e ela vira pro namorado dela e fala assim eu não acredito que você trouxe o estúdio pro motel ele tá com um computador duas caixas de som aí ele manda um beat e fala agora nós vamos cantar cara é genial o vídeo porque ela tá de cara é muito muito bom ele tá de roupão com roupão aberta e aí o estúdio é um computador as caixas de som e ele já olha o beat que eu criei e ele começa a trocar o beat e ela começa a cantar ia ser mais da hora se eles gravassem a foda e fizessem o funk ah não mas daí não ia tá no youtube não mas o som dá talvez tenha gravado tá no xvideos só não tá no youtube aí eu não fui procurar tem filme inteiro no xvideos tem o pessoal burla todas as exatamente mas é muito bom não façam isso crianças não façam isso ele tá com o estúdio assim ele já manda o beat e ela começa a cantar é bem divertido que da hora vai lá Fábio Tupi Girl manda um sticker pra gente valeu Lenin Silveira Gimenez todos no meio acadêmico são frustrados e ressentidos entre aspas me parece uma afirmação do Olavão sei não não é complicado a gente que faz crítica à universidade eu fui muito criticado por pessoas de esquerda falando assim nesse momento do bolsonarismo e não sei o que parece um desserviço fazer uma crítica à universidade gente a crítica que a gente faz à universidade não é uma crítica para a inexistência da universidade como eles fazem é uma crítica de quem tá na universidade porque também o Olavo de Carvalho tem uma trajetória muito doida os filhos do Bolsonaro que criticam a universidade tem uma trajetória menos acadêmica ainda o próprio Olavo era um ressentido ele era um ressentido nunca foi aceito na academia ele tentou entrar na academia de tudo que é jeito não foi aceito não conseguiu estudou só até a quarta série conseguiu um bypass com um orientador lá que também não conseguiu então pra ele era muito fácil falar que a academia era um bando de ressentidos não sei o que eram pessoas que não aceitavam a genialidade dele que absurdo acho bom ler um livro de um acadêmico que tá na universidade há muito tempo muito bom chamado Pedro Demo ele mete o pau na universidade mas ele é um acadêmico e ele vai apontando melhorias e mostrando como a universidade é uma instituição conservadora a crítica que a gente faz mano não é nesse sentido pode parecer pra quem tá desavisado e vendo isolado mas não é essa parada e isso é uma coisa também que é importante que você falou que a universidade é conservadora a galera fica vendo às vezes foto coisa pinçada a dedo do pessoal enfim sei lá usando droga fazendo sei o que fazendo festa e cria esse estereótipo de que a universidade transforma as pessoas em comunistas e que lá só tem orgias e não sei o que não sei o que lá é um otimismo eu nunca vivi isso cara é um otimismo que você fala meu Deus eu nunca vivi isso eu fiz a universidade pública a vida inteira eu sei que teve orgia mas ninguém me convidou eu nem fiquei sabendo aonde teve então eu acho um absurdo isso o preconceito que eu sofri por não ter sido chamado eu fui excluído eu fui excluído mas é mas é é uma coisa foda por causa disso o pessoal imagina alguns grupos de alunos que acontecem e de fato a gente já entrevistou aqui professor de história professor de sei o que de fato tem os coletivos dos alunos lá o pessoal é mais comunista ou mais de esquerda ou mais sei lá defende mais pautas de minorias mas a universidade como um todo os próprios professores que o pessoal tanto critica não necessariamente são não vai na Unicamp na engenharia da Unicamp vai ver quantos professores de esquerda tem na engenharia da Unicamp e tem uma outra coisa que acho que é importante a gente falar aqui gente a gente a universidade pública do jeito que ela é ela é filhote de uma educação do jeito que ela é que é uma educação burguesa voltada pra formação de mão de obra de trabalho e pra se encaixar num estilo de vida a hora que a gente começa a entender a origem da educação e porque que a educação é a gente começa a entender porque que a Unicamp é como é a Unicamp porque a USP é como é a USP porque a Unesp e as federais são como são e o que eu acho muito importante desse tipo de discussão é em nenhum momento a gente tá dizendo que a instituição e aí essa é a diferença pro lavismo como vocês estão entendendo que a instituição não tem que existir mas ela tem que qual é o propósito dessa instituição e porque ela é do jeito que é então eu vou dar um outro exemplo que não é da universidade quando a gente discute reforma do ensino médio a gente tá discutindo do porquê que a escola tá sendo desenhada do jeito que ela é e não que o ensino médio não tem que ser público ou que ele tem que melhorar pra formar pessoas que são cada vez melhores e cada vez mais conscientes então a diferença que a gente tem pro lavismo é a gente questiona a escola mas em nenhum momento a gente fala que a universidade não deve existir e que você pode estudar através de um livro de jibijibers que um velho maluco fumante escreveu e que ele propagava pra construir o mundo do jeito que a gente tá colocando hoje então a diferença básica é essa todos nós fomos pra universidade todos nós aprendemos na universidade todos nós olhamos ali de dentro e falamos que aquilo tem que mudar e outra também é apontar a gente tá apontando alguns problemas na nossa vivência e a gente tá dizendo também como que muitos professores até são vítimas desse próprio sistema né e que não era a pegada da crítica do Olavo a crítica do Olavo era que os professores eles são como é que se fala que eles não produzem nada de novo nenhum conhecimento a gente nunca negou isso que eles produzem a gente só falou que tem um moedor de carne também entre os professores e que uma boa parcela não vai conseguir fazer nada mas isso esse ressentimento não foi isso que não fez o Olavo ser aceito não não faz sentido mas eu acho que isso tem uma coisa importante eu acho que o bolsonarismo se alimentou de um momento histórico em que as pessoas estão começando a duvidar da universidade só que o bolsonarismo pegou essa dúvida e jogou pro mal pro lugar mais errado que tem que a universidade não presta e tem que acabar porque antes um tempo atrás a pessoa que fazia a universidade ela era colocada num lugar inquestionável eu me lembro que eu assisti um documentário passou na TV Cultura dos intelectuais e eles estavam em algum debate e o argumento do cara intelectual foi assim não mas veja bem eu sou intelectual formado não sei o que o argumento do cara era esse então que porra de argumento é esse então acho que o bolsonarismo pegou uma tem uma coisa se tiver alguma coisa de saudável no bolsonarismo não no bolsonarismo em si mas na campanha do bolsonarismo foi em duvidar da universidade que é partir de um princípio interessante vamos duvidar desse lugar só que isso acabou virando além de uma dúvida uma campanha contra a universidade que aí mano se o bolsonarismo ganhou é porque em 2018 é porque ele fez coisas ele captou uma onda social importante e jogou pro lado do interesse dele então a gente tem que entender isso também e o fato da gente ter uma minoria que pisou nas universidades é uma minoria faz com que boa parte das pessoas acreditem porque nunca foram então chega no céu o que eu sei de universidade é aquele videozinho do whatsapp sei lá da menina pelada e o cara cantando sei lá o que então esse é a universidade eu nunca fui nem sabia o que era então é fácil colar esse discurso também e a Camila vai me matar agora mas a gente não escuta mais um pio do Olavo falando sobre universidade próxima pergunta então é o Flávio Emílio Pirula e Thiagoson muitas pessoas reprovam a ostentação porque acham que é uma maneira de humilhar os outros isso é desumano cara eu não entendi não acho que tem essa coisa na ostentação de você se impor de você não só de você querer diminuir não de você querer ter um bem pra você mostrar o seu poder riqueza é poder inclusive a origem etimológica de riqueza vem do grego reiki que é poder reiki sei lá enfim mas a origem é poder então é você querer mostrar o seu poder pra você falar talvez tenha esse lado em muita muita gente né cara é uma discussão muito longa mas acho que assim tinha o ponto de Tiago falou isso a gente vive numa sociedade em que ter determina o que você é pegar um cara que saiu da periferia e criticar ele por se definir pelo que ele tem é esquecer que quem faz ele pensar desse jeito é um sistema em que sempre foi esfregado na cara que o cara que tem o melhor tênis que o cara que tem a melhor casa que o cara que tem as melhores coisas sempre foi melhor do que ele então e isso é uma mentalidade que tá nos playboy também também é claro que tá é lógico que tá então o meu ponto é cara você tá criticar o cara que tá ostentando é esquecer a origem do porquê ele tá ostentando e a origem é mais importante do que aquele indivíduo que tá ostentando ele tá ostentando porque ele quer esfregar na cara de todo mundo que ele tem uma Lamborghini e é óbvio que ele tá fazendo isso e é óbvio que ele tá fazendo isso porque há três anos ele tava numa casa em que ele não tinha água encanada então ele vai esfregar na sua cara mesmo que ele tem uma Lamborghini e aí cara sei lá o objetivo dele mas por que que ele tem que ter a Lamborghini e por que que esfregaram na cara dele a vida inteira o que ele não tinha é e foi aquilo que eu falei quando você tinha ido ao banheiro eu acho triste que esse seja a régua que faz as pessoas quererem se mostrar mas eu falei mas não dá pra comparar aqueles canal de príncipe saudita que os caras ficam fazendo tipo Lamborghini mas ela é de ouro tem aquele negócio que você chega e fala cara isso é ostentação pela ostentação e comparar com uma pessoa que saiu de uma realidade que depois ela sabe tipo ela ela tá reproduzindo aquilo e finalmente chegou entendeu ela tem um exemplo e de novo desculpa eu não tô deixando você falar de novo o primo rico tá no youtube esfregando os milhões dele na cara de todo mundo todo dia e a gente finge que isso não é ostentação e critica o MC Rian porque ele tá mostrando que ele tem um pessoal vem de curso olha o meu carro olha o meu mansão olha o meu não sei o que dá uma olhada Pablo Marçal tá falando dos três helicópteros dele o tempo todo e nunca é sobre ostentação então a gente chama de ostentação o que vem de um lugar de pobreza então pra mim é muito mais isso sei lá é complicado é que eu fico revoltado com essas coisas cara meu Deus deixa o cara ter o carro dele velho deixa ele fazer o vídeo do youtube dele deixa ele ter o instagram dele e para de achar que isso é um problema mas eu acho que tipo desculpa interromper mas eu acho que essa coisa de você falar tá ostentando e quer impor o seu comportamento quer assim quer diminuir os outros através dos seus bens que você mostra talvez por exemplo mano a rapaziada do funk sempre vai tomar enquadro pela estética pela cara então tá com um carro de luxo e se ele ver e se ele passar por uma rua se ele passar por Moema por Pinheiros num carro e ele ver um outro moleque de quebrada a estética vai comunicar então o cara que tá na rua vendendo uma bala não vai se sentir oprimido vai sentir ó um igual que conseguiu faz sentido é só que uma pessoa branca dentro de um shopping de rico com uma bolsa de sei lá cem mil reais isso não é ostentação? não mas acho que eu tô comporando com você só que ninguém tem uma adequação ao lugar e daquilo que você tá esperando né você tá no shopping cidade de jardim você espera que as pessoas que estão lá sejam as pessoas que tradicionalmente estão sempre com condições financeiras pra isso aí eu tô falando do Rian porque ele é da ostentação e aí a polícia para ele ele desce descalço de barriga de fora e mostra o documento publicial que ele já fez isso e ele sai comemorando que a Lamborghini dele tá paga e que o IPVA paga e que não tem multa e é sobre isso e isso quer de não ele tá comunicando uma mensagem e a gente esquece que isso é a questão atual na verdade atual não porque enfim é histórico da escravidão mas quando você vê o que aconteceu com os imigrantes aqui no Brasil também foi parecido vários grupos de imigrantes quando vieram as primeiras imigrações de italianos o italiano entrava na loja pra comprar alguma coisa os primeiros italianos começaram a ganhar dinheiro também sofriu um preconceito sírios e libaneses os caras vinham aqui montou a lojinha montou o restaurante alguns ganharam muito dinheiro começaram a comprar o pessoal tô dividindo cadeira com esse turco aqui não sei o que sabe tinha essa essa inadequação que agora como a gente tá vendo esses grupos já bem estabelecidos já com sucesso então hoje você tem famílias italianas riquíssimas famílias libanesas e sírias e não sei o que não sei o que lá hoje ninguém se surpreende se entrar um 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 afife em alguma loja rica entendeu talvez no futuro ninguém se surpreenda mais quando entrar um rian na na loja entendeu mas ele esfregando o chinelo dele é lindo vai Fábio próximo Letícia Saito mandou um sticker valeu Letícia Maria das Dores Ribeiro a classe média baixa que recebe 3k por mês tá mais perto do cracudo do que do Elon Musk exatamente aí ó você me chamou de playboy eu sou cracudo pô você só tá perto do cracudo o Igor Bravo disse você você está perto do cracudo porra velho craque ainda não fala o Igor Bravo de Souza mandou um sticker e a Amanda Dali Inha tem projeto social ensinando o piano e violino em algumas favelas aí começou a surgir uns funks com piano e violino tá relacionado isso aí é o que tá relacionado é a mudança do perfil de quem faz faculdade de música e de quem faz música clássica hoje na história do Brasil quem fez música clássica sempre foi a população preta e parda porque essa os pretos e pardos livres assim era uma das poucas formas de ascensão de pequena ascensão então quem tocou em orquestra existe até uma expressão chamada mulatismo mulatismo mineiro no barroco brasileiro que um musicólogo percebeu que quem tocava música nas orquestras na história da música clássica brasileira eram pessoas pretas e pardas livres que tinham algum acesso e esse era um lugar aceitável pra essas pessoas como é aceitável um favelado numa orquestra tocando hoje a mesma coisa a sociedade não mudou eu não sei se tá relacionado mas o fato é que o funk muitas vezes ele nem é enxergado como música eletrônica porque ele usa esses sons instrumentais de piano violino atabaque talvez tenha alguma relação eu conheço muitos DJs mas nunca conheci DJ que tocou em algum projeto de favela tem DJ que toca em lugar evangélico que aprende a tocar na igreja aí vai ter esses instrumentos talvez tenha mais relação com a igreja do que com esses projetos sociais que ainda são minoria e ainda acontece de modo colonizado do tipo eu vou levar cultura pros favelados que não tem cultura isso aí é uma merda quando não tem corrupção envolvida nos Estados Unidos o acesso a guitarra e essas coisas foi por causa de igreja e é por isso que boa parte das músicas que surgiram rock, blues era o pessoal de igreja é porque eram instrumentos caros continuam sendo até hoje eu lembro do netinho de Paula uma vez num programa na MTV com a Astrid que ela e a MTV era só rock tava começando a se abrir pra ouvir coisas nacionais tipo até rock nacional havia uma certa reticência mas ainda assim tinha lá às vezes põe o Marcelo Nova às vezes chamava o pessoal sei lá o Dinho Ouro Preto mas assim quando eles começaram a se abrir eles chamaram o netinho de Paula e o netinho na época era do Negritude então ele nem era o netinho de Paula era o netinho do Negritude e ele e ele chegou e ela comentou ah mas e o rock na favela como é que é não sei o que aí ele falou assim não mas o pessoal ouve o pessoal gosta o problema é que pra você comprar uma guitarra é muito caro o b-boxer faz com a boca o pandeiro você pode até fazer um pandeiro em casa é mais difícil mas mesmo assim ele é barato o que que é mais caro é o cavaquinho mas mesmo assim você consegue o pessoal faz samba a gente começou assim aí ele falando depois é que foram comprar eu achei interessante isso daí também foi anos 90 que eu ouvi o netinho falando vai lá Fábio o Geter Ramiro Goulart sobre rock e funk lembrei do saudoso Mr. Catra com a banda Mr. Cata e os Templários uma música maravilhosa maravilhosa vai começar a putaria um imita o Ariano mas o Catra ele é uma história muito individual no funk ele começou no rock na verdade ele tem um disco de samba muito foda chamado com todo respeito ao samba um disco muito foda começou no rock também começou no rock olha só aí foi o cara da ele tem uma história muito particular no funk um cara muito foda uma inspiração e a música dele com a no 4x4 a gente isso eu lembro da primeira vez que eu ouvi uma mamada um copo d'água é uma mamada não se nega a ninguém é maravilhoso olha isso tem aquela água é porque a água não se nega a ninguém você viu né aquela aguinha ali oh yeah baby é uma aguinha bem particular vai lá Fábio é porque a garganta tem que lembrar do problema é verdade quando eu lembro do Cater eu tô lembrando daquela toda rosa muito bom ó o Justiniano pega vai lá desculpa canta vai vai continua o Justiniano Maier a música é romântica romântica quase o Roberto Carlos quase o Roberto Carlos e um dueto e um dueto cara muito bom vai lá quando eu te vi o Justiniano Maier ele tinha feito aquela pergunta sobre variáveis e cor de som etc ele falando assim traduzindo as músicas estão cada vez mais curtas com refrões repetitivos nos primeiros 15 segundos porque além disso ninguém escuta e desculpem algumas métricas de sofisticação de som são ignoradas independente do gênero o que é sofisticado sofisticado significa na origem aquilo que parece elaborado mas no fundo não é vem de sofisma um argumento que parece bem construído mas na verdade é cheio de falha então eu não sei se é isso que eu estava falando músicas no funk Let's Go 4 de 9 minutos 10 minutos conjunção de vários MCs costurado pelo mesmo refrão mas cada MC que entra vem com uma melodia diferente cada MC na verdade está com outra música a base é a mesma é isso que unifica as músicas eu não sei se dá para falar tem muita coisa acontecendo musicalmente tem muito funk que você fala mano o modo de produção está bem complexificado não sei se dá para agora a música não tem que ser sofisticada e complexa para ser boa esse é o ponto é arte não é engenharia e tem umas influências externas também por exemplo a influência do TikTok no fato da música ter que ser curta e ter um minuto e isso mudou a indústria fonográfica porque você quer que a sua música exploda no TikTok para você conseguir ganhar dinheiro em cima disso no Spotify também tem isso mas é engraçado que no TikTok a música virou gestual e é muito interessante é o desenrola bate joga de ladinho é o gesto coreografia é muito louco vai lá Fábio obrigado por essa água abençoada muito bem vocês não bebem água? eu não é mesmo é porque eu choro é mesmo eu quando bebo muito mas qual o problema de chorar? qual o problema de chorar? você bebe água não, mas é porque daí eu faço eu fico triste ele fica mala me ajuda eu fico triste não, eu fico triste eu gosto muito de água e aí só que o resultado não é bom então você só bebe pinga em casa? é, só bebo pinga em casa cara, é água ardente rola sempre uma bedzinha minha esposa fala que eu sempre termino meio nu e aí é um negócio é mesmo é, o cara vira aqueles velhos que tira a roupa aí eu parei aí eu achei melhor cara, é muito interessante melhor parar interessante inveja, inveja de maneira completamente descontextualizada totalmente obrigado gente pela água aí começa a ficar pelado é, tipo daqui a pouco eu tô aqui mostrando a coca da Insider pra todo mundo o patrocinador da Insider muito confortável você vai adorar a coca da Insider clica no link você já entregou o presente já, já 15% de desconto até 38% se você somar os nossos descontos mais e Fábio mês do consumidor que dia é hoje? dia 29 tá acabando tá acabando você tem até o final do mês pra aproveitar suas promoções então clica no link aqui embaixo até domingo vai lá não, você parece que adivinhou aqui porque o Jusceliano mandou outra gosto muito das camisas da Insider mas com as cuecas não levo sorte comprei a XL e minha namorada tomou teria ficado bingoloto tadinha insegura mas daí o problema não é a cueca o problema é que a namorada a cueca é tão boa que a namorada sequestrou que da hora isso a cueca é que da hora a vida muda a gente fala que é uma sensação única de ter as bolas afagadas por uma cueca nunca tinha sentido isso é maravilhoso é porque é como se você estivesse sem cueca é como se você estivesse sem cueca mas com a segurança mas sem ficar balançando é com a segurança é uma mistura de sensações é interessante você vai gostar depois você manda o review pra gente ler alguém sei lá 200 canais que a Insider patrocinou alguém faz um merchan como o nosso nunca lógico que não eu acho que ninguém é tão sincero é claro que não quanto a gente a gente faz sempre o merchan da cueca e aí um professor da USP veio aqui conversar com a gente e as filhas dele ele colocava principalmente os programas mais de biologia porque ele é biólogo pra as filhas dele escutarem e aí a gente sempre fez propaganda da cueca falando da cueca explicando e contando essas histórias aí a gente deu uma sacolinha pra ele e aí ele chegou em casa com a sacolinha e ele falou que ele nunca viu a filha dele tão decepcionada na vida porque naquele dia não tinha cueca pra mandar então ele ganhou camiseta, boné e meia e ela eu queria ver a cueca daí sai dele tipo ela tem 8 anos de idade então a nossa propaganda é muito efetiva é muito efetiva e tem feminina também não, a gente precisa lembrar isso tem calcinha pra começar que a cueca cueca ser masculina é uma é complicado vai de cada um compre o que você quiser você pode comprar o que você quiser mas tem calcinha sutiã roupa de banho calça camiseta com todos os formatos que você quiser vai lá, Vado fiquei até chateado depois você me fala quem é que eu mando pra ele ah, o miúdo a filha do miúdo que ele chegou em casa e ela falou pai, cadê a cueca eu quero ver a cueca e aí na época a gente não tinha cueca era uma época que tava aí em transição a gente tava recebendo a gente não tinha cueca não, eu tinha não tinha pra dar eu não vou dar a cueca usada pro por favor tudo limita já basta que você deu pro Tiago já basta que eu dei pro Tiago pô, porque mas daí faz parte vai lá, Fábio a última pergunta a última pergunta Jonas Tiago contraste de Range Against the Machine hoje os reaça tão tudo comentando que não gostam mais das bandas que começaram a misturar música com política qual a tua opinião sobre isso? ai é porque tudo é político a putaria é política a gente tem que entender isso o choque que o funk causa nas pessoas é político quando MCD 20 canta eu sempre vou citar essa música quando ele canta vai ter doce vai ter lança vai ter todo tipo de droga e no final ela solta a xoxota isso é político o incômodo que o senso comum que as pessoas conservadoras tem é o incômodo de classe social olha como essa classe se refere ao sexo e as drogas e o funk se alimenta disso o funk sabe disso e quer chocar e sendo que a classe média faz igual a porra se faz só que não fala só que finge que não faz a classe média é por conta da hipocrisia a classe média tá em espaços de poder que se fala assim eu cheiro vai desmoralizar por conta e aí sim mas e é interessante essa música do D20 porque ele tá falando de droga sintética porque falar defender a maconha hoje maconha vira um bagulho vegano que faz bem pra saúde então é fácil né ele tá falando de droga sintética droga que se você usar tem overdose então é questionador é político agora os caras tem preguiça de falar de política explicitamente né mano eu não sei o conservadorismo tá até no funk há muito tempo você tem o funkeiro que gosta do funk de raiz de antigamente e não gosta da putaria que virou hoje é a gente tem que se ligar porque a nossa estrutura social vai fazendo o nosso ouvido a nossa escuta parar no tempo isso é um fato comprovado então o tiozão que gosta o tiozão bolsonarista que gosta de rock isso é um fenômeno social é comum as pessoas irem parando no tempo musicalmente porque a gente na nossa sociedade a gente vai parando no tempo de diversas formas mas a gente pode lutar contra isso porque tem a predisposição de cada pessoa também pra se abrir pro novo né eu imagino que deva ter funk gospel não sei tem vai louvando vem louvando vem louvando vem louvando tem tem então uma outra o público conservador pode se adentrar tem demais e uma coisa que eu acho maravilhoso não do comentário mas da galera que fala é eu parei de escutar rei jaguente demachino porque virou político amigo você não escutava rei jaguente demachino direito antes você parou você chama a bunda mesmo até porque que coisa nova o rei jaguente tem lançado pra você parar de ouvir eu parei de ouvir porque eles são políticos não não porque eles viraram políticos não porque você aprendeu inglês é isso talvez seja Fabio essa foi a última não na verdade eu pulei uma beleza foi a penúltima a culpa é do Fabio a culpa é do Fabio sempre a Natália Regina ela falando ela fez um comentário lá em cima agora falando assim só esclarecendo eu mandei o viva a universidade pública antes da live começar exaltando o doutorado do Thiago boa desculpa eu mal atendido não sem problema obrigado obrigado e só um gancho aqui é assim gente as vezes a gente lê o comentário das pessoas e a gente expande nossa resposta e isso não necessariamente tá querendo dizer que a gente tá falando especificamente sobre então a gente aproveita o vivo a universidade pública pra expandir a discussão então muitas vezes não é para a pessoa que a gente tá falando é pra aumentar isso certo? Pirulinha farei as últimas palavras hoje por favor faça cara segunda vez que a gente conversa a primeira vez foi meio da pandemia a gente cada um em casa pandêmico pandêmico fazendo aqueles negócios que não dá saudade porque encontrar você pessoalmente é muito melhor mano eu sempre gostei de funk e eu aprendi com o seu conteúdo que você produz eu acho que eu entendo muito melhor as questões sociais do funk e deixou de ser apenas eu gosto da música eu gosto da musicalidade gosto das letras pra você entender o papel social disso eu acho que você tem um papel na internet e no conteúdo que você produz foda eu ainda não assino o seu OnlyFans então sobre o OnlyFans eu não posso falar mas sobre os outros conteúdos que você produz saiba que eu sou fã pra caralho do seu trabalho interessante o ainda por isso que eu falo me permito ele não quer que a Camila veja mudar de opinião não a Camila tem dinheiro dela assina o que ela quiser não mas você não quer no sentido não que você tem medo não mas mano eu acho o seu trabalho muito foda obrigado eu já vi alguns vídeos seus que derreteu a minha cabeça de falar puta que pariu olha o que esse cara faz e aí eu vou te contar uma coisa meu pai seus mil 70 anos ele entende funk porque o Thiago só ensina funk pra ele porque eu pego os vídeos que eu gosto e mando pra ele e ele fala eu nunca tinha pensado nisso e a visão dele de mundo muda por sua causa de um senhor de 70 anos claro que ele tá disposto a entender disposto a ver disposto a ver outras coisas então seu trabalho é muito foda muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui na sexta-feira santa você tá aqui com a gente valeu demais obrigado pelo seu tempo volte quando você quiser quando você quiser lançar livro quiser falar sobre música o espaço aqui é seu e a câmera é sua cara fica à vontade pra deixar os seus recados e pra falar aí oi gente vou dar um salve breve muito obrigado eu vejo às vezes as pessoas elogiando o meu trabalho recentemente foi muito sofri muito hate no começo era muito xingamento e eu quero dizer uma coisa pra vocês ninguém é alguém por mérito próprio larguem esse pensamento neoliberal individualista então eu quero dar um salve uma coisa que eu nunca fiz aqui pras pessoas na minha vida que acho que apoiam essa estrutura que tão comigo eu falei pro meu pai meu pai tava no caixão eu olhei pra ele e falei paiinho vou levar você onde quer que eu for e paiinho é isso né meu pai tá em mim uma influência um cara de esquerda que participou de movimentos sociais e o que eu sou hoje é fruto do desejo dele de estar na universidade e a família né essa semana aqui mano de muito trampo a gente tava com muito trampo e minha mãe nossa minha mãe representou ficando com meu filho ajudando a gente ali e quero dar um salve pra uma pessoa muito especial que sabe aquela pessoa que dá um suporte pro seu crescimento pessoal que eu nunca fiz isso isso é inédito aqui eu nunca fiz isso em nenhum programa é água pra uma mulher muito misteriosa e que tá na minha vida que é a base da minha vida que me ajuda muito que é a Marina um beijo Marina oh yeah baby é isso então briga ninguém é ó ninguém é alguém sozinho parem com essa porra muito obrigado pela oportunidade muito obrigado por vocês aí também pelo espaço gostei muito obrigado pelas águas tamo junto pessoal e é isso agora eu só vim aqui pra participar daquela suruba pique da suruba do Dória que vocês me prometeram mas faltou ruas faltou ruas é o ruas que movimenta não mas o Dória tá ali já esperando pô mas Thiago não é pra contar pra todo mundo velho porque daí como que as outras pessoas vão ouvir tem cor ô Fábio corta lá depois não é pra abrir assim pra todo mundo o Fábio já tirou a camisa o Fábio já tá nu ali cara o Fábio já está nu então gente mostrou a peça mostrou mostrou a peça mostrou a peça Virulinha gostou do papo? foi muito legal foi muito bom gostou valeu é aquela coisa do tipo pô a gente precisa marcar uma segunda pra terminar não porque você falou tinha cinco coisas que a gente nem começou a falar e isso porque porque hoje eu não estou tão desidratado então também eu não fiquei tomando água porque se você tiver se eu estivesse tomando água aí vocês não iam falar pra terminar hoje então da próxima a gente marca aí eu me garanto que eu esteja com sede aí a gente bebe bastante água e aí na próxima cara tem uma coisa que eu estou ficando muito feliz com os três elementos eu sempre saio daqui por enquanto a gente tá com 100% de aproveitamento com vontade de conversar de novo com as pessoas que a gente já conversou porque tem mais coisa ainda pra gente conversar isso não é verdade é verdade Fábio quem que a gente recebe semana que vem temos aí? coloquei o Fábio no presepado coloca aí pra nós coloca aí pra nós ele inventando alguém agora calma aí deixa eu ver é o João que a gente vai receber semana que vem é que assim eu tava aqui causas curtas tava tirando a roupa o convidado misterioso ah misterio Jorge Lafon hoje é aniversário Jorge Lafon achei que falava isso chama o Jorge Lafon pra semana que vem não mas aí pessoal na mesa redonda não mas dá pra chamar não Lafon se manifesta vamos calma estamos aqui mas assim lembra que a gente gravou uma live então semana que vem na verdade não vai ser uma live live maravilha semana que vem então lembrando semana que vem a gente vai ter gravação aqui dos três elementos mas sexta-feira à noite a gente vai lançar uma live que a gente já gravou que tá gravada pode crer com um amigo nosso que é o Iclis o Iclis que já veio aqui nos três elementos exato e ele veio aqui gravar conosco pra fazer o lançamento do livro dele sobre o dia D sobre o dia D sobre a mistificação do dia D dia só se foder dia só se foder então a gente tem um vídeo aqui semana que vem eu e Pirulinha e Camila estaremos no chat batendo um papo com vocês conversando com vocês e voltamos ao vivo na outra sexta-feira certo? é isso aí que a gente vai receber Vitor Soares e o Giovanni exatamente pra falar sobre uma coisa que eu não sei se vocês sabiam que existiu no Brasil o Vitor chamado ditadura a gente vai falar sobre ditadura militar caramba mas não foi uma dita branda? não foi branda foi branda e vai ser legal pra caramba certo seu Fábio? vai ser já foi muito legal a gente sabe disso né? já já foi ótimo ah recados manda primeiro recado essa live foi apoiada pela Insider Store nosso patrocinador da live de hoje então não esqueçam de clicar no link camisetas incríveis já fizemos um merchan já fizemos um merchan mas clica no link aqui embaixo excelente deles e se você quiser comprar alguma coisa usa o nosso cupom sempre 15% de desconto e pode chegar até 38% a segunda coisa importante é que esse podcast só é viável porque a gente está dentro da TocaCast que pertence ao grupo Toca Livros eu, Pirula, Camila e Ruas que aparecemos aqui mas a gente tem uma equipe incrível que trabalha com a gente a gente tem o Fábio Cleiton, Juscelino é isso aí a Luína que trabalham com a gente que produzem o nosso conteúdo que garantem que a gente esteja aqui hidratados alimentados hidratados e bem então tem umas coisas que a gente fala Fábio eu vou me estender um pouquinho aqui só dois minutinhos a preocupação com a gente descansar a preocupação com a gente estar bem coisas que a gente nunca pensaria e que a equipe nos ajuda então a TocaCast pertence ao grupo Toca Livros o Toca Livros faz audiolivros que a gente adora também o link também está aqui embaixo na descrição se você quiser você tem acesso a 15 dias grátis e aí se você achar legal você pode assinar o plano que melhor te apetecer tá bom? e posso falar a última coisa? fale apoia.se barra os três elementos a gente está chegando a nossa meta nossa segunda meta para lançar a nossa newsletter então vai ter newsletter quinzenal se a gente atingir a nossa meta o melhor grupo de Telegram do planeta o grupo de Telegram é incrível e é muito recado é muito recado se você no final do ano quiser encontrar pessoalmente conosco em terras em terras inglesas british british lands british lands você por favor clica aqui no link aqui embaixo você tem como é que é caravana caravana.us barra três elementos 2024 perfeito é como você vai com nós com nós é caravana.us us é porque olha e 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 é isso vamos bora vambora então temos um programa vai começar a putaria então agora cadê você falou pra mim que ia ter putaria mas a gente o fábio já tá nu entendi tá é sobre isso cleiton é assim que eu gosto dá tchau dá tchau beijo falou obrigado tchau beijo do bordo